Bom dia a todos e todas, bom dia a todos também. Eu sou a deputada estadual Dani Monteiro, presido da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania aqui da LERJ. Iniciaremos agora a nossa audiência pública com o tema de acesso ao trabalho para a população migrante, refugiada e apátrida. Estou aqui ao lado que, de alguma forma, co-preside também essa audiência pública, o deputado federal Henrique Vieira. A gente sabe que, quando falamos da pauta da garantia de direitos e da dignidade humana para refugiados, migrantes, apátridas, muitas vezes a gente encontra barreiras do ponto de vista da competência estadual e algumas matérias seriam de âmbito nacional. A própria relação do trabalho mais geral é uma legislação de competência nacional. Então, de alguma forma, a gente trouxe essas representações de um dos deputados que mais vem tocando esse tema na casa, lá no Congresso Nacional, para que possamos não encontrar barreiras e impeditivos do ponto de vista de competência, de poderes, nos encaminhamentos da nossa audiência pública. Então, que isso possa ser, de fato, uma união, como vem se mostrando na produção dessa audiência. Saibamos todos nós e todas nós que agora, nesse exato momento, estamos fazendo história. Estamos fazendo história porque o Brasil, que tem um histórico enorme do ponto de vista da participação do debate da garantia de direitos humanos, é consignatário dos principais fóruns de debates da dignidade humana global, ele hoje possa, de fato, referenciar uma política que começa lá atrás, com uma recepção um tanto quanto exacerbada, às vezes, em lote, mas que essa recepção precisa se desdobrar, tendo passada uma, duas décadas, ela precisa se desdobrar em permanência, em políticas de acolhimento continuadas para a população migrante, refugiada e apátrida. Então, esse espaço é um espaço para articular a sociedade civil organizada ou não, e aqui chamo de sociedade civil também, conferindo essa cidadania a estes migrantes e refugiados também, estou hoje contando como sociedade civil organizada ou não e esferas do poder público. Foram convidadas para estar aqui nesse momento, e boa parte desses convites foram aceitos e farão parte da nossa audiência pública, o Ministério do Desenvolvimento Social, o Movimento LGBT+, em Movimento, Procuradoria Geral dos Direitos do Cidadão, Caritas, Pare, Ministério dos Direitos Humanos, Junta Local, Abraço Cultural, Cátedra Sérgio Vieira de Mello, da UF, Núcleo Interdisciplinar de Estudos Migratórios, Projeto AITIEQ, Associação Iurubá Cuba Brasil, Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Ministério da Justiça e Segurança Pública, Defensoria Pública Estadual e Defensoria Pública da União. Bom, estou aqui com, como já anunciei o deputado Henrique Vieira, estamos aguardando também representação do Poder Público Municipal, mas chamarei aqui os componentes da mesa e passarei a palavra aqui também para o nosso querido deputado federal, que hoje vem a brilhantar e acrescentar muito nessa audiência pública. Bom, chamo aqui para compor a mesa Ludmila Paiva, que é assessora do Advocacy, Projeto de Ação Integrada Resgatando a Cidadania, desenvolvido pelo MPT em parceria com a Cáritas Rio de Janeiro. Convido também a querida professora da UERJ, minha casa querida, Érica Sarmiento, coordenadora do Laboratório de Estudos e Migração, Labime, professora associada de História da América na UERJ e coordenadora da Cátedra Sérgio Vieira de Melo. É muito título, não é, essa mulher? Fora. Peraí, minha vida. Acabou, não, não vai ter parceria. Absurdo. Tem direito humano, hein? Demais. Vamos lá. Brincadeiras à parte, gente. O Henrique é flamenguista, sou vascaiena. A gente tem muita coisa em comum, mas tem esse... Bota fogo, olha, a gente está bem democrático aqui hoje. Mas é o líder, não é? Então, é melhor a gente ficar quieto. Enfim. Vamos lá. Chamar aqui o Lucas Barbosa, advogado e membro da Comissão de Direitos Humanos e Assistência Judiciária da OAB. Bom, como falei, já não sei a vocês, vocês estamos aguardando a presença da vereadora Mônica Cunha, que é vice-presidenta da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da Câmara do Rio. Assim que ela chegar também compor a mesa, mas passo a palavra para o nosso querido deputado federal Henrique Vieira. Bom dia a todos, a todas e todes. Eu agradeço muito à deputada Dani Monteiro pelo convite para participar desta audiência. Vou explicar a vocês que cometerei uma indelicadeza, que é falar e praticamente imediatamente sair. Tem um embarque para São Paulo às 11h30, funções do mandato, mas eu queria muito estar aqui para indicar algumas coisas rapidamente que o nosso mandato está fazendo lá em Brasília. Eu estou no primeiro mandato, então, começando agora, naquele lugar desafiador, estou como vice-líder do governo Lula no Congresso, indicado pelo PSOL para compor a vice-liderança, e também estou lá na Comissão de Segurança Pública e na Comissão de Seguridade, Previdência, Infância, Adolescência e Família, um mandato muito pautado na luta pelos direitos humanos, na perspectiva antifundamentalista. Sou religioso do campo evangélico, mas, obviamente, me colocando contrário ao fundamentalismo e a toda a violência que ele produz, inclusive contra a democracia. Então, só para contextualizar brevemente esse mandato que se inicia lá em Brasília, completando três meses agora. E dentro da centralidade dos direitos humanos, especialmente em diálogo com a Dani Monteiro, chamou a atenção da nossa equipe a pauta dos refugiados. Me parece uma pauta ainda muito secundarizada, invisibilizada no Congresso Nacional. E, diante dos dados, das histórias, nosso mandato decidiu se comprometer imediatamente com essa pauta, a pauta dos migrantes, apátridas e refugiados. Para nós, uma pauta de centralidade no mundo, no Brasil e também no Rio de Janeiro. Então, em diálogo com o Ministério da Justiça, nós estamos produzindo algumas articulações. E protocolamos, nesta semana, dois projetos de lei sobre esse assunto. E vamos articular na Casa para dar celeridade à tramitação e garantir a aprovação, se possível, ainda na agenda do primeiro semestre. O primeiro projeto foi inspirado num projeto da deputada Dani Monteiro, só que aplicando agora às universidades federais, que é pegar as vagas ociosas das universidades federais e destiná-las prioritariamente para refugiados e refugiadas. Já está protocolado, em articulação com o governo, portanto, chega na Casa com um certo peso, uma possibilidade maior de tramitação e aprovação. O segundo projeto foi a partir de alguns movimentos relacionados à luta dos refugiados. Nós também protocolamos e vamos buscar essa articulação para que em portos e aeroportos do nosso país tenham cartazes afixados e também programas sonoros, já indicando de imediato quais são os programas de acolhimento para refugiados no Brasil. Foi uma ideia que veio dois movimentos, que a gente conversou com o Ministério da Justiça e já protocolou também lá na Câmara dos Deputados. São dois projetos fruto de diálogo, porque, no limite, eu estou aqui para dizer isso, nosso mandato está à disposição, não à frente nem acima, mas se colocar ao lado de pessoas que já lutam por essa causa, se colocar ao lado dos refugiados e das refugiadas, para que o nosso mandato seja um canal de expressão dessa causa no Congresso Nacional. Então, tem a ver com a centralidade dos direitos humanos, tem a ver com dar mais visibilidade e prioridade a essa pauta no Congresso Nacional, e tem a ver com princípios profundos de vida. No limite, eu sou discípulo daquele que uma vez disse que, quando eu não tive casa, você me recebeu. Então, para mim, tem a ver até com uma espiritualidade profunda e amorosa um mundo que já nasceu refugiado. Quando Jesus nasce, ele é alvo de um genocídio operado pelo Estado contra os meninos da periferia, ou seja, dois mil anos atrás em Rio de Janeiro, não tem tanta diferença assim. Mas, diante daquilo, José e Maria refugiam o menino no norte da África, no Egito. Então, nasce pobre, nasce periférico, nasce sob o alvo do Estado e nasce num deslocamento forçado, vulnerável e precário buscando a sobrevivência. Então, no limite, eu estou nessa causa não é porque estou parlamentar, é porque sou uma pessoa comprometida com a emancipação humana, com a quebra de fronteiras, com o acolhimento das pessoas. Me impressiona profundamente, já vou terminar, viu, Dani, a facilidade com que o capital circula pelo mundo. em um clique, você tira dinheiro de um lugar e coloca dinheiro de outro. Então, enquanto o capital circula com facilidade, seres humanos não encontram a mesma facilidade. Sintoma de um mundo que coloca coisas acima de pessoas. É o mercado livre e o corpo aprisionado. Então, encontrem nosso mandato, com humildade, firmeza e princípios, um parceiro no Congresso Nacional, para projetos de lei, para audiências públicas, para articulações com o Ministério dos Direitos Humanos e o Ministério da Justiça. Eu tenho uma relação muito próxima tanto com o Silvio quanto com o Flávio Dino. só quero ser útil porque encontrei nessa causa no limite o rosto do Cristo que eu amo e uma vontade enorme de fazer diferença em Brasília, ajudando a gente a ter um país de acolhimento e garantia de direitos. Não é favor, garantia de direitos para refugiados e refugiadas. Então, encontrem nosso mandato essa parceria. Perdoem-me pela indelicadeza. Minha equipe permanece aqui. Daniel Monteira, além de ser deputado, é minha amiga pessoal. Não sei se ela vai confessar isso publicamente, mas é. E eu vou correr atrás de tudo o que for dito aqui para qualificar o meu entendimento e melhorar a minha atuação em Brasília em prol dessa causa. Não vou perder, de alguma forma, tudo o que vai ser colocado. Já estou em diálogo com a Caritas também. Só para concluir, eu sei, pastores falam muito, mas eles param em algum momento. Eu não enxergo bem, então nem estou vendo isso. Nós entramos também com um pedido de CPI para investigar o trabalho escravo no Brasil. Curiosamente, já tem mais de 120 assinaturas e apoio do governo. Mas, como eu vou fazer parte agora, vou ser membro da CPI do dia 8 de janeiro, eu vou esperar dos golpes, do golpe de Estado. Mas só para dizer que também é uma pauta, porque acho que isso se relaciona. A pessoa chega em uma situação de precariedade e pode acabar sendo colocada em uma situação assim. Muito obrigado. Desculpe a demora. Estou à disposição. Bom, selando essa integração aqui entre os poderes, acho que essa fala do Henrique é muito necessária. E tenho aqui agora, antes de passar para a abertura de fato da mesa, alguns informes para dar. Primeiro, sobre a própria composição da mesa. Como vocês podem perceber, a gente tem uma limitação estrutural objetiva. Então, de uma forma a acomodar todos que forem fazer fala, a gente dividiu a audiência em três blocos. Aqui está compondo o primeiro bloco. Em breve, quando todas as falas forem feitas aqui, teremos o nosso segundo bloco com as comunidades migrantes e refugiadas. e teremos, por fim, o terceiro e último bloco com os órgãos do poder público, estadual e federal. Um outro aviso é que, segundo a minha tradição, do candomblé, a gente recebe as pessoas com acolhimento, com, inclusive, prosperidade. Então, há aqui, do lado de fora, um lanche. É uma pequena generosidade numa sexta-feira chuvosa que talvez muitos de vocês tenham feito esforço para chegar e aberto mão de um café da manhã, uma refeição. Então, possam servir à vontade, não todo mundo junto, para nos vaziar a audiência, mas fiquem à vontade para vir aqui do lado e serem recepcionados pela nossa mesa de café. E agora, também, anunciar aqui algumas presenças antes de passar para a abertura das falas da mesa. Há aqui conosco a professora Edna Raquel, que é decana da Unirio. Jorge Roberto e Núbia Raposo, que são familiares de vítimas do Estado. Elma, que é assessora da deputada Tia Ju, que é uma das membros suplentes desta Comissão de Direitos Humanos que hoje preside a audiência. Há também o Renato, que é da assessoria do deputado Andrezinho Siciliano, um membro muito cativo aqui da nossa comissão, que tem construído muitas pontes e trabalhos dentro da comissão. Então, a assessoria do Andrezinho também está aí para ajudar nessa audiência. passando aqui agora os informes, vamos então para a mesa e para os nossos convidados aqui. Passo a palavra primeiro para a nossa Ludmilla, que, como informei, é assessora do Advox e do projeto Ação Integrada Resgatando a Cidadania, o PROJAI, um projeto desenvolvido pelo Ministério Público do Trabalho. Alô? 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 Está baixinho, não é? Bom, você é a primeira a falar, mas falar logo depois da Dani e do Henrique não é fácil, não é? Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Quero iniciar agradecendo ao mandato da Dani Monteiro pelo convite e oportunidade de participar dessa audiência. Cumprimentar aqui os meus colegas de mesa, deputado Henrique, nosso parceiro. Parabenizo também o mandato pela iniciativa da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da ALERJ por pautar nessa casa um debate tão urgente, não é? Bom, eu falo aqui representando o projeto Ação Integrada Resgatando a Cidadania. Esse projeto é desenvolvido pelo Ministério Público do Trabalho em parceria com a Caritas Arquidiocesana do Rio de Janeiro desde 2014 e por intermédio do Programa de Atendimento a Resgatados de Trabalho Escravo. Eu quero começar trazendo aqui alguns dados para a gente refletir sobre esse tema. Depois, vocês vão ter a oportunidade de ouvir minhas colegas do Programa de Atendimento a Refugiados e Solicitantes do Refúgio também, da Caritas. Eu sei que as pessoas confundem um pouco, mas são dois programas que atuam de forma conjunta. E os dados que eu trago são sobre o trabalho análogo à escravidão no Brasil. Segundo o Observatório da Erradicação do Trabalho Escravo do Tráfico de Pessoas da OIT com o MPT, já foram encontradas 60.251 pessoas em situação de trabalho análogo à escravidão entre 1995 e 2022. No estado do Rio de Janeiro já foram resgatadas 1.733 pessoas no mesmo período, uma média de 62 pessoas por ano. O município de Campos dos Goitacazes ainda ocupa o ranking nacional em quinto lugar o total de pessoas resgatadas com 982 pessoas encontradas em situação análoga à escravidão no nosso estado. que equivale a 57% dos resgatados em todo o estado nesse período. Com relação a trabalhadores migrantes e refugiados, nós tivemos mais de mil resgatados de trabalho escravo no Brasil desde 2006. Só em 2022 foram 148 migrantes internacionais resgatados, o dobro em relação a 2021. em 2021. Nós não temos os dados de 2023 ainda. Espero que a gente não continue aumentando essa cifra. Os principais países de origem foram Bolívia, Haiti, Venezuela, Paraguai e Perú. Desde 2020, foram atendidos 48 migrantes internacionais pelo projeto Ação Integrada em situação de trabalho escravo ou precário no estado do Rio de Janeiro, provenientes da China, Colômbia, Haiti, Paraguai, República Democrática do Congo e Venezuela. Nós realizamos o acolhimento emergencial e o acompanhamento psicossocial de trabalhadores e trabalhadoras com o objetivo de romper com o ciclo de exploração e oferecer reparação e suporte à reconstrução dos seus projetos de vida. Infelizmente, nosso trabalho se inicia muitas vezes depois que nós falhamos enquanto Estado e enquanto sociedade em assegurar condições dignas de trabalho e de vida aos nossos irmãos e irmãs, muitos aqui presentes, que buscaram no Brasil e no Rio de Janeiro seu refúgio, sua morada e cidadania que têm direito. O nosso projeto é mantido com recursos obtidos nas ações civis públicas e termos de ajustamento de conduta firmados pelo MPT. Mas é importante dizer que esse resgate da cidadania roubada por patrões gananciosos é um trabalho coletivo. Ele é realizado em rede por muitos atores que aqui se encontram e sem nenhum recurso financeiro. Então, já vou concluir. Esperamos, a partir dessa audiência, que todas as pessoas saiam daqui com o compromisso institucional de fazer mais pela população migrante, refugiada e apátrida do nosso Estado, porque a gente não precisa mais chegar tarde demais. A gente não quer chegar tarde demais. Nós estamos à disposição aqui para mudar juntos essa realidade. Muito obrigada. muito obrigada, Ludmilla. Fique tranquila. Foi dentro do tempo, embora não tenha avisado. Está dando tempo de cinco minutos em média para a mesa. Tem aquela eterna preocupação, não é, gente? O equilíbrio entre o tempo de fala e garantir uma boa fala e pensar o todo da audiência. Ela conseguir terminar sem aquele estrangulamento terrível da hora do almoço que a gente... Enfim. Bom, muito obrigada, Ludmilla, pela participação. Eu acho que também é importante que nós começamos a tomar dimensão enquanto coletivo das ações que já são desenvolvidas, como a gente pode fortalecê-las ou criar rede, referência entre elas. Entrou aqui a nossa representante do Ministério da Justiça, Sheila de Carvalho. Ela não pôde estar hoje presente, pois está na Costa Rica representando o Ministério, mas fará também, uso aqui da palavra, falará também... Falará um pouco da construção do Comitê Nacional do Refúgio, o Observatório Moïse, que foi também algo que conversamos ao visitar lá a Brasília o Ministério da Justiça e ficamos felizes em saber que alguém como Sheila trabalhando lá ativamente pela garantia dos direitos dessa população. Queria aqui também trazer para vocês que a gente já vem desenvolvendo ações do tema aqui na casa. Então, aqui também é um espaço um pouco de reflexão sobre as políticas que a gente já vem conseguindo adotar no Estado e também percepções sobre construção de novas políticas. Então, inclusive, nas falas, fiquem à vontade para gerar conteúdo e encaminhamento. Nossa equipe está pegando aqui também as ações possíveis para que a gente possa afunilar. A gente começou a tratar aqui da pauta na casa há pouco mais de dois anos e foi a partir de uma parceria interinstitucional com alguns grupos de pesquisa, o próprio Labime estava envolvido, a Cáritas também, perdão, a Cátedra Sérgio Vieira de Melo e nesse primeiro momento a gente, a partir da leitura de dados, dados inclusive como do Anuário do Observatório das Migrações Internacionais, trazem que boa parte da população que aqui chega traz consigo uma escolarização e que há uma dificuldade enorme do reconhecimento dessa escolarização. E falar do reconhecimento dessa formação educacional é também falar da organização do trabalho dessa população. Então é uma realidade onde 51,9% vem com o superior, o nível superior completo e 27,1% vem com o nível médio completo. E aí é um desafio enorme para reconhecimento dessas titulações e dados. Érica já veio aqui com... Colinha. Colinha, colinha, que breve, breve ela fará a sua apresentação aqui. Mas, para nós, foi muito importante, por exemplo, pensar como que a gente coloca em série também nas universidades estaduais do Rio, a UERJ, a UENF, a participação dessas populações. Então, conseguir estabelecer que as vagas ociosas fossem para esse público e ver hoje a UERJ abrir o seu primeiro edital com vagas para migrantes, para refugiados, é para nós não só a regulamentação da lei, mas o caminho a ser seguido. E a gente segue conversando também com a UENF, que não sei se todos e todas sabem aqui, é a Universidade do Norte Fluminense e que há um migrante na reitoria. O reitor Raul é um cubano aqui, residente do Brasil há alguns anos e prioriza muito também que a UENF seja esse polo. Inclusive, há outra legislação que nós aprovamos aqui, que foi a isenção da tradução juramentada e emolumentos, ou seja, a garantia da tradução da tese desses refugiados que vêm aqui com uma titulação, a UENF já fazia. Então, de alguma forma, a gente torna força de lei aquilo que a própria universidade, pela sua identidade, já vinha produzindo. E garantir também, não só o projeto das vagas ausiciosas, da isenção da tradução juramentada, mas garantir também que o Estado do Rio de Janeiro comece a promover um dossiê estadual sobre a situação dessa população, obviamente, resguardando os dados sensíveis sobre a segurança desse refugiado. Política que, inclusive, o Ministério da Justiça vem espelhando, juntamente com o pastor Henrique Vieira, em âmbito nacional. Então, a perspectiva que, em breve, comecemos a ter um dossiê nacionalizado do tema. Acho que isso também é importante do ponto de vista das políticas que estão sendo construídas. Bom, sem mais delongas, passamos, então, para a Érica Sarmiento, que é a nossa coordenadora do Labime e grande entusiasta desse nosso GT aqui de refugiados do mandato e da comissão que vem trabalhando ativamente no acolhimento de denúncias de violações, mas, sobretudo, na promoção de direitos. Érica Sarmiento. Bem! Tudo bem? Bom dia. Bom dia a todas, a todos, todes. Para mim, é uma grande satisfação, uma grande alegria poder estar aqui representando a UERJ, representando, eu acho que, todos os acadêmicos, os professores que militam além dos seus gabinetes, das suas salas, trabalhando juntamente com os refugiados, imigrantes e apáteras. Como eu costumo sempre dizer, a gente não dá voz para ninguém. as pessoas já têm suas próprias vozes, elas querem falar. Nós somos instrumentos, ferramentas para poder auxiliar, para poder levar essas mensagens, para poder ouvir, para poder escutar aqueles protagonistas, aqueles que vivem essa situação. a UERJ esse ano e a partir das nossas reuniões com a deputada e agradecer muito a essa Comissão de Direitos Humanos da UERJ, com o Cáritas, com o Ministério Público, organizações pró-migrantes, os próprios migrantes e refugiados, nós conseguimos alavancar esses três projetos de lei, hoje já lei, uma delas vaga remanescentes. Então a UERJ vai ter o seu primeiro vestibular agora. E eu vou contar uma coisa para vocês, quando eu recebi o edital para fazer a conferência junto com o setor da UERJ, eu estava na fronteira dos Estados Unidos com o México no muro. Há menos de um mês eu voltei de um ambiente extremamente hostil. E isso tem tudo a ver com a gente. Isso é global. As migrações são globais. Nesse momento, o governo de Biden retirou o título 42, que foi um título do governo de Donald Trump, baseado numa medida sanitária da COVID para impedir que as pessoas entrassem nos Estados Unidos estendendo os muros. E hoje nós temos mais muros no mundo do que antes da queda do muro de Berlim. não acabou e não vai acabar. Junto com esses refugiados, quer dizer, nesse grupo de refugiados que eu conversei e nos centros de migração que eu consegui entrar, tinham crianças e adolescentes sozinhos que andaram por todas as nossas Américas nas mãos de coiotes de traficantes para chegarem até lá. Ontem eu recebi de um advogado dos Estados Unidos brasileiro que sofreu muito, um colega de infância que passou fome e hoje conseguiu estudar, mesmo sem documentação, hoje trabalha defendendo brasileiros e grupos de imigrantes. Ele me mandou uma mensagem pedindo para eu escrever um relatório sobre coiotes, porque essa brasileira que está lá denunciou esses grupos e pode ser deportada. Então, todos nós temos uma função, não só aqui, porque o tráfico de pessoas, a escravidão, ela não é só quando você pega a força, essa pessoa colocando um carro, não. a escravidão, o tráfico de pessoas, também são esses que levam esses imigrantes e cobram 8 mil dólares, 10 mil dólares, para que essas pessoas cheguem ou não, ou que morram nos desertos, ou na selva de Darien, na Colômbia. Um dos lugares mais cruéis onde estão passando refugiados, pessoas transitando, solicitantes de refúgio de toda a nossa América, inclusive brasileiros. Então, a gente tem que, a nossa visão, ela tem que ser ampla, ela tem que ser grande, a gente tem que ouvir, e as pessoas estão morrendo pelos caminhos. Então, é importante a gente saber quem está aqui, quem são esses grupos, para onde eles querem ir, porque o Brasil muitas vezes é um lugar de passo, de trânsito, não é onde as pessoas vão ficar. Lá na fronteira dos Estados Unidos tem muitos haitianos com seus filhos que já são brasileiros e que estavam aqui antes e que já foram para lá, e venezuelanos também. Então, veja bem, as fronteiras estão militarizadas, eu vou concluir. e a situação vai piorar, vai piorar na América Latina, porque as pessoas não vão conseguir entrar, não vão conseguir passar. Então, é muito triste a gente saber que dentro do nosso país a gente está vivendo essa situação e dentro das fronteiras latino-americanas. Então, o espaço é esse, o espaço de falar, o espaço de refletir, o espaço de não permitir, de ajudar, de não deixar invisibilizar. As pessoas falam. Quando a gente faz as entrevistas, as pessoas falam. E falam da sua condição no mercado de trabalho e como elas são tratadas. E existe uma seleção migratória. Não é o mesmo o imigrante europeu que chega aqui de um conflito, que sim, tem que ser acolhido, respeitado, como qualquer solicitante de refúgio, sim. Mas ele não é tratado da mesma maneira que um haitiano, um boliviano, um venezuelano. E a gente precisa estar atento a isso. Existe uma seleção migratória no mundo. Imigração regular e ordenada para quem? Ordenada para quem? Regular para quem? Para quem? Para quem os estados vão permitir entrar? Então, cuidado com as palavras e cuidado com os termos que são utilizados para prejudicar as próprias pessoas que estão em condição de vulnerabilidade. Muito obrigada por esse espaço. Obrigada a todos. Esse é o livro da professora Érica, que eu, inclusive, estou lendo para estudar e entender um pouquinho mais sobre o tema da migração no geral, especialmente aqui na América Latina. Estou aqui, está na bolsa. Então, gente, peço aqui desculpas, pois eu acabei, no bojo de tentar manter a ordem aqui da audiência pública, eu acabei cortando uma parte da fala do Ministério Público do Trabalho que estava trazendo a explanação sobre o debate do trabalho análogo à escravidão, pois Ludmilla fez uma parte e agora temos a Maria Tereza, que é coordenadora geral de combate ao trabalho escravo no Ministério dos Direitos Humanos online, remotamente, para também contribuir com a reflexão do tema do trabalho análogo à escravidão. Maria está na sala. Estamos escutando. Oi? Estamos escutando, sim, Maria. Pode falar. outra audiência pública sobre o Wi-Fi no Brasil. Ah, Dani, eu só queria dar uma pauta que nós estamos começando a trabalhar um projeto sobre população carcerária de imigrantes, refugiados. Opa, Maria. Maria, pode falar. A gente está ali ouvindo. Me escutam? Alô? Sim. Alô? Eu não estava escutando. Bom dia. Primeiramente, quero pedir desculpas pela minha voz se eu não consegui, assim, né, me fazer inteligível. Estou um pouco gripada aqui, mas eu vou tentar conseguir. Eu sou Tereza, né, da Coordenação do Combate ao Trabalho Escravo. Estou substituindo a Andréia, que é a coordenadora oficial, né, ela está de férias. Então, eu vou tentar esplanar aqui a atuação da gente, né, como estrutura do Ministério para tentar esclarecer um pouco, né, como é que a gente vai receber denúncias, né, como trata isso aí para ver se minimiza, né, os casos de trabalho análogo escravo no Brasil. A gente trabalha em duas vertentes, tanto como coordenação, né, mas direcionada mesmo à articulação da política pública interna no Ministério, como também como membro da CONATRAE, né, que é a Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Estravo, que é composta por órgãos públicos e justiça, né, do trabalho, tem Ana Matra, Pastoral da Terra, enfim, eu não vou citar todos os membros, né, mas nessa composição, né, de órgãos públicos e privados que faz com que essa comissão realmente consiga, né, lograr êxito, né, em muitos casos, né, de resgate de trabalho escravo. Então, nós temos, assim, já começamos o ano, né, com casos muito alarmantes de trabalho escravo, como foi o caso do Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, né, que foram 207 pessoas resgatadas e, né, e tem mais em Minas Gerais, em Goiás, né, no Rio Grande do Sul, mais outros casos, que faz com que, assim, os principais estados realmente sejam Goiás e o Rio Grande do Sul, mas que não quer dizer que os demais estados do Brasil também não mereçam muita importância ainda, né. Então, temos casos de tanta pecuária, cana-de-açúcar, indústria têxtil, né, muita gente, né, imigrantes também, enfim, né, e a causa justamente é a extrema pobreza, né, a pessoa se submete ao emprego insalubre, né, sendo enganada na tentativa de uma vida, né, de mudar de vida, né, que vai ganhar um salário digno e tudo mais. Eu não vou repetir aqui as ciclas da Ludmilla, né, que já, né, detalhou direitinho que a CIT, ela faz um levantamento, né, e divulga esses dados, mas eu só vou, assim, ressaltar que realmente, assim, esse ano, nos três primeiros meses de 2023, já, com relação ao ano passado, já subiu a cifra em 124%. Então, assim, é muito preocupante, né, tá cada vez mais casos e casos e a gente não conseguindo frear e minimizar, né. Apesar, né, de estar tipificado no Código Penal, né, o artigo 124 com um elemento caracterizador, né, submissão a trabalho forçado, é uma jornada exaustiva, é uma condição degradante, uma restrição de locomoção, né, várias maneiras de se caracterizar e canais de demência, né, enfim, todos os órgãos meio que tentando fazer essa articulação e a gente está com muita dificuldade, né. A gente tem como desafio, assim, falando de ministério e direitos humanos de coordenação de combate ao trabalho escravo, no terceiro plano, né, nacional de reabitação do trabalho escravo para a gente conseguir fazer, estabelecer um planejamento, assim, estratégico e política nacional para combater o trabalho escravo, né. Temos também um fluxo nacional de atendimento às vítimas, né, de trabalho escravo e que, assim, é de extrema importância, né, para poder promover esse atendimento especializado, sistematizado, né, às vítimas. E também o pacto federativo, que faz com que a gente tente um pouco também descentralizar essa política para fortalecer as comissões, né, e criar uma nova estrutura de combate na ponta. Mas só para finalizar, assim, canal de denúncia mesmo é o Disque 100, lá no Ministério de Direitos Humanos, né, tem um canal específico, mas o Disque 100 ele já recebe mesmo a primeira demanda, a triagem, né. Obrigada. Dois minutos. Obrigada, Maria, acho que é muito importante, sobretudo, fixarmos esse número de canal de denúncia, pois cada vez mais, infelizmente, o nosso país e o nosso Estado têm sido publicizadas denúncias de trabalho análogo à escravidão e pela vulnerabilidade que as populações migrantes e refugiadas têm das barreiras sociais de se adequar a um novo país que tem uma outra língua por vezes, uma outra cultura, um outro modo de organização do trabalho por vezes é desafiador e são estes que muitas vezes são o público-alvo do trabalho análogo à escravidão. A gente vê casos, obviamente, também de brasileiros e um corte, né, se algo que possamos traçar em comum entre os migrantes e os brasileiros em condições de trabalho análogo à escravidão muitas vezes é a racialidade, né, seja dos povos latinos e tradicionais ou seja dos povos africanos ou os brasileiros negros e negras. Então, há um corte aí que talvez não seja de nacionalidade, mas certamente é racial quando falamos do trabalho análogo à escravidão. E rememoro que amanhã é 13 de maio, o dia que o Brasil teve a assinatura da Lei Áurea e, por assim dizer, foi libertado todos aqueles negros ex-africanos, descendentes de africanos e brasileiros escravizados. Porém, passado mais de 130 anos dessa abolição, percebemos que o Brasil não foi capaz de promover a reparação necessária. O movimento negro conta que a primeira política de reparação real e consistente deste Estado foi a política de cotas da qual eu tenho muito orgulho de ser filha da política de cotas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Isso foi mais de 100 anos após a abolição. Então, falar do trabalho análogo à escravidão é falar também das amarras de uma sociedade que não foi capaz de promover rupturas com a sua estruturação colonialista e escravista. Então, há muito paralelo, há muito que se debater e entrelaçar dos temas. infelizmente, talvez nós queríamos fazer uma audiência que falasse mais na propositiva, mas é inevitável que passemos também pelas denúncias dos casos de violações. Gostaria aqui de anunciar a presença. Muito bonitinho o bilhete que chegou para mim. Bem-vindo, Manima, que é refugiado e assistente social da CRA e RJ. chamo agora a última fala aqui da nossa mesa, mas eu peço que, ao final da fala do Lucas, a mesa continue aqui, pois a gente vai ter algumas saudações ainda dentro desse bloco, que são falas um pouco menores. Lucas, você tem cinco minutos para a gente tentar ir compondo aqui. Então, depois eu vou chamar as saudações, elas sentam aqui. só para orientar a mesa também, temos aqui a nossa maravilhosa diva suprema da Isis, à frente, linda e bela, marcando o tempo. Ela estava com uma plaquinha mais a caneta, as pessoas não estavam enxergando, ela voltou poderosa com uma impressa. Isso aí, o Júnior imprimiu a plaquinha, é isso, gente, o mandato coletivo, inclusive... Gente, agradecer que vocês estão vendo essa deputada aqui, mas não existe deputada estadual sem a sua equipe, sem uma equipe coletivizada. Então, temos Milena aqui da equipe da CDH, Pablo, que é da nossa equipe de educação e também do GT de refugiados, Ellen, nossa coordenadora de comunicação, o Júnior, da Isis, como já lhe apresentei. Tem um povinho lá atrás escondido da CDH também, Elaine, Maísa, Suelen. E é isso, gente, esse é o bonde que vem tentando ocupar esse espaço da Alerj. Mas vamos lá, Lucas, cinco minutos. Bom, vou tentar seguir o tempo. Bom dia a todos, todas e todes. Desculpa, Lucas, só para a TV Alerj. É Lucas Barbosa, que é da Comissão de Direitos Humanos e Assistência Judiciária da OAB. Eu tenho que apresentar para também conseguir aparecer na TV Alerj seu nome. Aliás, informar para vocês que essa audiência está sendo transmitida ao vivo pela TV Alerj. Bom dia a todos, todas e todes. Vou começar saudando o mandato da Dani. A gente já tem uma parceria há algum tempinho no GT de Refugiados. A própria Comissão de Direitos Humanos, a mesa, e uma saudação mais especial à família do Moise, da Nivone, Jojo e o Maurício, que estão aqui. Bom, hoje eu vim representando a Comissão de Direitos Humanos da OAB. A gente tem um GT específico, que é o GT de Fluxos Migratórios e Meio Ambiente, que é o que trabalha com a temática do refúgio e migração e a Patridia aqui no Rio de Janeiro, na nossa seccional. Eu tive a alegria de participar do GT de Refugiados, puxado aqui pelo mandato da Dani, e eu queria um pouco tratar disso. A gente conseguiu avançar em três pautas específicas, já mencionaram aqui, a criação do dossiê de refugiados, para a gente ter dados sobre essa população, saber orientar as políticas públicas com essas informações. Acho que essa lei já está em caminho de começar a ser implementada organicamente. A gente teve até agora a notícia de que talvez seja nacionalizada. Fizemos também a lei de reserva de vagas ociosas nas universidades públicas estaduais. Também tivemos notícia de que na UERJ já está sendo implementada. A professora Erika está aqui, não me deixa mentir. E teve uma terceira, pensando já no público que tem escolarização, que visava a isenção das taxas na tradução geramentada. E essa é um pouco que eu quero focar, porque eu acho que ainda que tem mais desafios. Então, é um recorte específico do público que já chega escolarizado. A gente viu que é um público muito grande dentro desse fluxo migratório. E aí a gente tem algumas dificuldades documentais para revalidação desses estudos. parte disso já foi superado a nível de ensino médio. Eu acho que eu posso dizer que a gente está tendo bastante sucesso nas equivalências de estudo. E a dificuldade maior, então, tem se centrado no ensino superior, graduação e pós-graduação. Para vocês terem ideia do que a gente está falando com essas isenções, eu tentei fazer um levantamento rápido na Jusérgio, me parece que custa entre R$ 40 e R$ 380,00 por laudo ali para traduzir, dependendo do idioma, enfim, tem variante, um serviço privado. E o custo, não preciso dizer, é muito alto. Temos um volume muito grande de imigrantes hipossuficientes que não conseguem. E aí essa tradução acaba virando um grande obstáculo, na verdade, para o acesso à documentação civil e para a validade desses estudos aqui no Brasil. E aí vocês podem perguntar, a gente tem a lei, por que então ela não está sendo implementada? Embora aprovada aqui na LERJ, a gente teve veto na fonte de custeio pelo governador, mas apesar disso a gente está acompanhando, eu estou vendo aqui a Eliane ali, sentadinha, está acompanhando a regulamentação pela junta comercial, me parece que caminha mal. Então, eu acho que essa é uma grande tarefa que a gente tem nesse momento, que é criar um grupo, um compromisso aqui das pessoas que estão participando na nossa audiência de atuar em favor da implementação dessa legislação. Acho que é o maior entrave que a gente tem no momento para que esse fluxo de revalidação de diplomas funcione aqui no Estado. E aí acho que tem tudo a ver aqui com a audiência. a gente está falando de trabalho, e aí, claro, a gente fala desde os migrantes que estão lá no trabalho informal, tantos que estão, a gente sabe dos dados, são empregos que não exigem ensino superior, mas a gente também tem um número grande de pessoas que têm condição de ocupar as vagas melhores remuneradas, vamos dizer assim, e não estão fazendo por um problema que é mínimo, que é documental. Então, eu estou vendo que o tempo está acabando para eu não ganhar a plaquinha de concluir. A minha sugestão, a Dani disse que a gente pode encaminhar, acho que a sugestão de encaminhamento que eu tenho é a gente criar hoje uma frente aqui, juntar as instituições todas que estão participando, para olhar especificamente para esse tema que é dar efetividade à lei que já está aprovada da isenção da tradução juramentada. Está certo, gente? Estou à disposição, se quiserem depois entrar em contato. A CDH faz atendimento a refugiados imigrantes diariamente ali na Marechal Câmara, na sede da UAB, no sexto andar. Então, são todos convidados a conhecer e, se precisarem, contem com a ordem. Obrigado, Lucas. Acho que a parceria que a Comissão de Direitos Humanos da ALERJ vem promovendo com a UAB, certamente, vem desenvolvendo efetivação, a promoção e, sobretudo, o acolhimento das denúncias de violações de direitos humanos no geral no nosso Estado. Então, quero, em nome da comissão e você, em nome da UAB, agradecer essa parceria com a Comissão de Direitos Humanos da UAB, tem sido inestimável. Então, chamarei aqui para compor a mesa a nossa vice-presidenta da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da Câmara do Rio, a vereadora Mônica Cunha. Então, Mônica, você é a nossa última componente da mesa que faltava e depois eu consigo passar para as saudações do bloco. Você quer falar já? Então, vá lá, minha companheira. em primeiro lugar, bom dia a todos e todas e todes. Desculpe, desculpe, muita desculpa pelo atraso. Estava lá na Fiocruz, na posse do novo presidente daquela casa que tanto a gente necessita também estar conectado, enfim, sabendo para o nosso povo ter essa abertura. Então, peço milhões de desculpas. já agradecendo que para todos nós é uma deputada estadual, muito conceituada, a nossa presidente da Comissão de Direitos Humanos dessa casa, da ALEJ, que um dia também coordenei, mas para mim é uma menina, é assim que eu a chamo. Então, fico muito feliz de estar participando dessa audiência e ter sido convidada por ela e ter, vendo aqui tantos parceiros, tantos amigos da Defensoria, da TPU, que são sempre parceiros nossos nessa luta. E está vendo essa família que, enfim, eu passei a amar, passou a ser minha, a gente já é irmão por ter nascido, por nós ter nascido negros dentro desse país, não digo nem dentro desse país, dentro desse mundo, que por mais que a gente não é, somos de países diferentes, mas somos pessoas negras e, tristemente, a Dona Ivone, depois da manhã, que é domingo, vai estar passando um domingo, pode não ser igual ao meu, mas com a dor igual à minha, porque esse país que não é dela, mas é meu, mas é racista para mim que sou dele e racista para ela que não é dele, matou o meu filho e matou o filho dela e o filho de diversas outras irmãs. Então, a gente hoje está falando nessa audiência sobre a situação dos refugiados, enfim, essa situação que aconteceu com essa família do Moísio, para mim, sempre peço respeito, muito, muito, muito grande. Falei com eles essa madrugada, não é, Jojo? Enfim, porque é muito importante a presença de vocês. A gente não é famoso, não é atores, não somos atrizes, mas somos figurantes de uma tragédia absurda que toma conta desse país há muitos e muitos anos. Amanhã, faz... Manhã, dia 13, quer dizer, vai se celebrar, se relembrar 135 anos de qual abolição. Claro que a gente tem algumas conquistas, a gente não pode negar, mas, se de fato tivesse uma abolição, não teríamos famílias aqui, não só depois da abolição, mas depois de uma ditadura que diz também que acabou, não teríamos aqui, temos pouquíssimos, para estar representando esse número que é tão grande. Tem a mim, que me tornei hoje uma vereadora, tomando posse agora no dia 2 de fevereiro, mas tem minha irmã ali atrás, Nívia Raposo, tem seu Jorge, que tudo no domingo vão estar com essa dor, e tem Ivone. Nívia e seu Jorge, se pudessem vir aqui para a frente, eu agradeceria, por favor. A gente tem que, de fato, mostrar a cara do racismo, a cara que a gente tem para essa dor, e o que nos faz morrer. um, dois, três, quatro, somos pessoas negras. Esse é o fato que nos mata. Hoje de manhã, também, antes de sair de casa, Nani estava vendo, que você também deve estar sabendo, do rapaz que ficou três anos preso, está saindo agora, e as características que o juiz falou para ele, quando o prendeu, que ele tinha as características de quem tinha cometido o delito. Negro. Enfim, está sendo solto agora, depois de três anos, preso por reconhecimento facial. Enfim, então, preto aqui é bandido, preto é preso, preto é morto, e não só brasileiro, ou não ser brasileiro. Ser preto nesse mundo é ser alvo, não é ser só no Brasil. Eu estou aqui, sou daqui, moro aqui, acho que aqui é muito pior, porque, quando eu vou viajar para outros países, como eu vou no lugar de defensora de direitos humanos, agora, enquanto é uma parlamentar, e o nome parlamentar ele consegue chegar antes da minha cor, aí as pessoas ficam assim me olhando, como se fosse um ser, ela é parlamentar, então, não vamos xingar ela de neguinha, não vamos xingar ela de mãe de bandido, porque ela é uma parlamentar, mas é o que eles querem dizer. Eu, depois da minha posse, eu digo que, quando eu entrei naquela casa, na Câmara de Vereadores, eu disse para as pessoas que eu chamei para estarem junto comigo, vocês fiquem sabendo que na testa de vocês tem escrito mãe de bandido, é assim que a gente está entrando nesse lugar, então, fiquem atentos com o que vocês podem estar ouvindo nesses corredores, então, a gente tem que se colocar todo dia para pedir respeito, para dizer que eu existo, porque eu não quero que aconteça mais, nem com quem é daqui, muito menos com quem não é daqui. A Dani, ela tem uma maneira de lidar com essa dor por estar nesse lugar que muito me admira, muito me admira. Ela é uma deputada estadual, uma mulher negra também, uma menina que veio da favela, mas ela, quando está à frente dessas situações, ela pede desculpa, porque ela faz parte desse lugar que é o Estado que mata, não que ela tenha responsabilidade, ela tenha culpa, não, mas ela pede por entender que ela está dentro desse sistema. E eu, hoje, também não tendo culpa nenhuma, sendo parte desse racismo, também peço desculpa, porque a gente acaba estando dentro dessas estruturas, mas estamos porque entendemos que dentro desses lugares nós podemos também estar fazendo a nossa política, estar fazendo a nossa luta para que isso deixe de existir. Então, assim, terminando, mais uma vez pedindo desculpa e colocando para vocês a honra de estar junto com vocês e para vocês, Ivone, para vocês todos, Joe e todos os outros, esse meu lindo, pequeno, é isso. Domingo vai chegar, mas a gente vai sobreviver porque eles até disseram que ia acabar conosco, como Conceição Evaristo falou e fala. Eles combinaram de nos matar, mas nós não combinamos de morrer. É isso. que importante e necessário é para a nossa democracia, o quanto fortalece ela, que nós tenhamos, de fato, representações populares dentro dos espaços de poder. Acho que ninguém deveria ser um familiar de vítima, mas, estando nessa realidade, Mônica, é necessário que essas pessoas ocupem esse espaço. É necessário que o Sr. Jorge esteja aqui, Dona Nívia, Dona Nívia também. Dona Ivone, chamo agora, gente, e peço especial atenção e acolhimento para essa família agora que foi aqui para o Rio de Janeiro um marco de exposição da barbárie, da violência a qual essas populações migrantes e refugiadas estão submetidas. Infelizmente, não é o único caso, mas esse caso nos traz muito nitidamente quanto ao direito ao trabalho, ou seja, o direito de trabalhar e receber um salário que parece que é uma obrigação, não é, gente, isso é um direito, um direito que foram séculos de lutas para começar a se conquistar, para que a gente tenha marcos como a CLT, marcos do direito do trabalho, mas não é uma realidade para todos. O trabalho análogo à escravidão existe, o trabalho precarizado existe, o trabalho desumanizante existe. Moís Cabangambê foi morto por cobrar a diária de trabalho. É isso que a gente precisa deixar nítido, é um caso de violação dos direitos humanos relacionado ao trabalho e à renda. Não é um dever, não é um direito garantido trabalhar e receber. Se você é um migrante, se você é um refugiado, você pode morrer por cobrar esse direito. Então, chamo aqui e com muita solidariedade, que foi um caso para nós muito difícil de atendimento, mas queria muito chamar aqui a Dona Ivone para fazer uma saudação conosco, chamar a Morrice, chamar a Jojo e chamar também o pequeno Kevin que está mais estiloso cada dia mais que passa. Vem aqui, Dona Ivone, senta aqui conosco. Aplausos Obrigada. Obrigada. A gente, enquanto a mesa vai reocupando aqui o espaço, é anunciar a presença da Patrícia Cormac, que é assessora do deputado Yuri, que é o nosso líder aqui da bancada do pessoal na LERJ. O primeiro, bom dia a todo mundo. Meu nome é Ivone, mãe do menino, mãe do Moise. Não costumo o microfone, mas tenho que falar um pouco. Obrigada a todo mundo para deixar esse espaço com a minha família, para falar um pouco. O meu soteque está um pouco complicado, mas tenho que abrir um pouco. Aqui, a gente tem parte do trabalho escravo, tem parte do trabalho do refugiado. A gente pediu com autoridade tudo, porque Moise deixou a gente no trabalho, a pessoa acabando com ele, estava a pessoa trabalhando com ele, e tudo está lá na mesa. Mas a gente não sei até agora ter nada. Daqui a pouco vai ficar dois anos sem nada. A gente está pedindo força de todo mundo, de Sofaria, do Ministro do Trabalho, tudo para dar mal, a gente ajuda para ver isso aqui, porque... A gente se ajuda a todo mundo para pergurar a justiça do Moise, porque está lá, claro, tudo, tudo, não tem nada para pergurar. A gente está pedindo também com todo mundo para achar a matação com o imigrante, refugiado, porque se essa... Hoje, a gente, todo mundo começa a achar a matação pouco com o refugiado, porque se começou assim, eu acho que se Moise não foi assim. A gente está pedindo com todo mundo para achar a matação com o refugiado, para achar a matação com o imigrante, porque tem muito que está sofrendo igual ao do Moise. Moise estava voltando lá, vai e volta, porque ele estava precisando essa 50, essa 20, mas já vejo ele e fala, mas não queria mais, mas se ele fica uma semana, ele chama ele. Mas como ele estava precisando, tem que trabalhar essa 50, essa 30, mas tem vários, tem muito refugiado, que ele não sabe direito dele. O dia Moise faleceu, primeiro dia, chorei, não sabia, eu vou começar aonde, onde eu vou reclamar, onde? Estava assim. Aí tem que pergurar com a gente, imigrante, quando a gente caiu com um problema, dificilidade para fazer uma sensibilização, para a gente saber se tem problema, aonde a gente vai rápido para reclamar. Porque o primeiro dia, o segundo dia, não sabia, eu vou pegar advogado onde, nada, nada, problema é a língua, tudo ficou complicado para mim. Aí tem que chamar a matação com a gente, porque quando a gente saiu no nosso país, para ver com outro país, primeiro a gente estava muito triste, nervoso, de novo, onde você trabalha, para tretar mal, nem com a minha família, a gente já passou tudo, imigrante passa, tudo refugiado passa, a gente sabe no nosso corpo, humilhação. Aí a gente está muito feliz com essa aqui agora, a gente está fazendo o trabalho do imigrante, refugiado, e é muito bom, tem que chamar a matação com a gente, porque a gente sofre, sofre com essa aqui. Muito obrigada. Obrigada com todo mundo. Obrigada. Obrigada. Eu não sou muito bom de falar na frente de todo mundo, o que a minha mãe falou, tipo, de prestar mais atenção nos refugiados, imigrantes, porque passa muita dificuldade. Como eu disse, a gente, quando chega aqui, mal fala português, a gente aprende. às vezes, a gente não sabe os direitos que a gente tem, e quando a gente procura trabalho, a gente precisa, a gente trabalha até por 10 reais, porque precisa disso. tinha que acontecer com o Moisés para algumas coisas mudarem, infelizmente. Hoje, é uma dor que não passa, que a senhora falou agora. Todo dia, vive com essa dor. Pior ainda, que minha mãe, todo dia, não consegue dormir. Então, falar disso, falar na frente de todo mundo, a cada dia que eu falo, a cada dia eu lembro do meu irmão. Entendeu? E ainda, domingo, é dia da mãe. Muita força. Bom, só pedindo justiça, que espero que todo mundo vieram, viram o que aconteceu, e continuem a pedir justiça, até ele conseguir. A gente acostuma a falar, o dia que ele não conseguisse a justiça, até agora que ele não descansa em paz. Então, eu espero que isso vai acontecer. Tá bom. E desculpa aí. Obrigado. E obrigado também a... Obrigado a dona Mônica e a... A Dani Monteira, porque eu não estava aqui quando aconteceu, mas sempre ajudou a minha família, acho que sempre ajudou a minha mãe. Então, desde o começo, sempre me mandava mensagem, que a Dani, a Mônica, que mandou mensagem para mim, meu irmão também, que... Obrigado por toda a força. É isso. Acho que se tem uma coisa que eu aprendo com o movimento de familiares todo dia, e eu acho que fica aí a lição para todo mundo, valorizar nossas famílias, valorizar as famílias afetivas que a gente constrói, as famílias que nos mantêm aqui. Eu, cada dia, aprendo com Mônica a valorizar mais e mais a minha mãe. Porque eu tenho certeza que se não tivesse tido uma empregada doméstica para trabalhar a vida toda, eu não teria hoje uma deputada jovem, uma estudante cotista da UERJ. Então, é muito emocionante, gente. É uma dor que não passa, é uma luta permanente por justiça, mas é a certeza também que nós não estamos só, nós não caminhamos só. Muitos vieram antes de nós e a gente segue caminhando para que muitos passem depois de nós, para que o Kevin tenha uma juventude feliz, uma juventude de oportunidade, uma juventude de futuro. Debater os direitos da nossa juventude é debater a sociedade do futuro. Que futuro queremos chegar, que futuro queremos alcançar. Peço aqui, agradeço muito e solidarizo novamente aqui com a família do Moïse. Peço até pelo... Para que vocês possam ficar mais à vontade, a pedido da Dona Ivone, ela pediu para não compor também o espaço da mesa, ela veio fazer esse momento, mas espero que todos entendam que é um momento muito difícil. Ela segue gritando e lutando por justiça, mas certamente não é um espaço que ela gostaria de ocupar. ela ocupa que esse espaço público faz uma fala em público para seguir honrando, defendendo e lutando pela memória do seu filho. Então, peço novamente uma salva de palmas enquanto a família do Moïse se senta novamente. Dona Ivone, Morrice, Kevinho, Jojo. Muito estiloso, não é, gente? Que performance. Essas crianças são o futuro. Gente, então vamos lá, vamos continuar aqui a nossa audiência pública. Eu peço para a mesa voltar aos seus lugares novamente aqui. A gente já está terminando esse primeiro bloco. Eu vou pedir agora para as próximas saudações, que são também de populações migrantes e refugiadas. E lembremos, vamos ter um bloco só dessa população, mas como há muitos coletivos e organizações aqui presentes, a gente abriu também esse espaço de saudação. Então, só para explicar, vão ter falas agora que não vão compor a mesa, são falas menores, mas não é um espaço desprestigiado para a população que é o público-alvo da audiência. terá um bloco só com migrantes e refugiados aqui. A Milena estará aqui no canto, a nossa coordenadora da CDH, e vai passando o microfone conforme eu for chamando aqui para a saudação. Chamo aqui para a primeira saudação da Rede Marrom, o Bob Montenardi. Perdão, perdão, gente. Desculpe. Opa, desculpe. É muita emoção. O Bob vai estar na mesa do Bloco 2. Me desculpe mesmo. As saudações aqui. Vai vir agora o projeto AITEC, o Frenel Lourdes, que é um articulador político. Alô? Bom dia, gente. Meu nome é Frenel Lourdes, sou 200% haitiano. Haitiano. 200%. Mas eu quero agradecer cada pessoa que está aqui hoje. É uma grande, grande oportunidade. Quero agradecer... Desculpa. Desculpa, gente. Quero dar um abraço para a minha equipe, que é Isabel, Jean-Baptiste, e Bob. Acho que o Bob é 300% haitiano também. Mas quero falar em alguns assuntos. Mas estou aqui no Brasil, acho que em 2014. Mas estou a pessoa do campo. Eu aprendo muitas coisas no campo. Para mim, hoje, o Brasil é um pouco muito complicado para a gente. Por quê? No campo, a gente está recebendo todas as coisas ruins. Tem, às vezes, mas não gosto de falar essa palavra racista. Para mim, não existe pessoa racista. Existe pessoa que não tem educação. Se uma pessoa não tem educação, não vou falar para racista para essa pessoa. Às vezes, já sempre falo para a minha equipe, não gosto de falar sobre esses assuntos. Racista, racista. Mas, para mim, não existe. Essa pessoa que não tem educação. Mas quero falar sobre programas de diversidade das empresas que tem, que também tinha inclusão de pessoas imigrantes e refugiados. Possibilidade de trabalho formal, além de empreendedorismo, sensibilização das empresas. sobre como contratar imigrantes, sensibilização da população imigrante sobre as leis trabalhistas do Brasil. Maior facilidade de revaliação de diploma. Hoje, se você é um imigrante refugiado, mesmo que você tenha capacidade, tem empresa que não vai contar para você. É isso. Você pode ser um advogado lá no Haiti, agronomia. Quando chegar aqui no Brasil, você vai trabalhar como na construção civil. Às vezes, as pessoas que não sabem ler aqui no Brasil vão te tratar como um cachorro. É verdade. Mas já trabalhei em uma empresa aqui do Prefeitura, 2015, Transolimpíada. Manda dez pessoas embora porque somos estrangeiros. É da Prefeitura. Fica muito difícil para a gente. Mas, minha pergunta, mas, acha que um dia vai ter igualidade das pessoas aqui, estrangeiros e imigrantes igual a dos brasileiros? para mim, não vou falar não. Porque, cada vez que tem reunião, a gente está falando, está falando, está falando. Mas, acaba a reunião, tudo está acabado também. Mas, quero agradecer a todo mundo que está aqui hoje. Vamos juntos. Vamos juntos aos imigrantes. Às vezes, tem imigrantes também que estão a enganar outros imigrantes. Vamos tirar essa nossa cabeça. Vamos imigrantes, vamos um ajudar o outro. Às vezes, tem empresa que não vai te ajudar, é você que vai ajudar o outro. Mas, estou com sete anos no campo ajudando-os. Mas, é difícil você achar outra empresa chegar para te ajudar. Vamos juntos, os imigrantes e refugiados. Obrigado. Desculpa, sou do Viva Rio também. Muito obrigado, Frenel. Acho que há muitos exemplos para nós brasileiros a seguir do Haiti, do grito de liberdade ou morte até aqui, até a resiliência apresentada. Há muito que possamos aprender e refletir sobre a nossa própria história. Chamo agora a Rica Prata do movimento LGBT+. Bom dia a todas e a todos e todes. Eu sou Rica Prata, estou representando a LGBT+, que é uma organização não-governamental, que trabalha para migrantes e refugiadas LGBTQIA+, com escuta e acolhimento especializado, integração e incidência política. Queria chamar a atenção, inclusive, de que até agora em todas as falas não aparece a sigla LGBTQIA+. Essa é uma questão, inclusive, quando a gente está pensando na empregabilidade de pessoas LGBTI é muito central. Essa ausência, essa lacuna muito grande. Pessoas LGBTI são atravessadas diariamente pela LGBTIfobia, que relegam a episódios de discriminação, violência física, violência moral, violência verbal e abusos trabalhistas, que são muitos e têm chegado até nós em grandes números. O desconhecimento de migrantes e refugiadas sobre os seus direitos trabalhistas aqui no Brasil relegam as situações que a gente tem visto com trabalhos análogos à escravidão e outros tipos de abuso. As intersecções de classe, de raça, de gênero são importantes nesse sentido. E o fato de pessoas LGBTI também poderem ser migrantes dificulta ainda mais a situação de trabalho e renda por questões como idioma, xenofobia, questões culturais e dificuldade de validação dos diplomas, que é uma dificuldade que a gente tem muito central aqui no Brasil, de validação dos diplomas, principalmente de ensino superior. Eu, como professora da Universidade Pública também, sou professora do IRIDI, da UFRJ, sei e tenho acompanhado o nosso trabalho na ONG, essa dificuldade, essa burocracia que tanto atravanca a validação dos diplomas e tanto atravanca a empregabilidade das pessoas LGBTI que chegam aqui no Brasil muitas vezes muito qualificadas para fazer seus trabalhos. E é comum, se a gente pensar, as diferentes intersecções, as diferentes identificações de gênero, de sexualidade, quando a gente pensa a sigla LGBTQIA+, dificuldades que são muito particulares de cada grupo. É comum que pessoas transmigrantes sofram com preconceito no tocante ao uso de banheiros, que sofram desrespeitos com relação à sua identidade de gênero, que sofram desrespeitos com o uso à utilização do seu nome social, que ainda, no Brasil, para a população migrante refugiada, é só permitida a inclusão do nome social, então não é permitida ainda a retificação completa desse nome, para fazer que o nome civil seja um nome morto. E, além disso, outra coisa que a gente vê bastante é essa população LGBTI marcada por nichos de empregabilidade que resvalam em estereótipos, que restringem a empregabilidade de pessoas trans, a empregabilidade de homens gays. Há nichos específicos de estética, com maquiagem, cabelo, e que atravancam tanto também a possibilidade dessas pessoas terem empregabilidade a partir daquilo que sonham, a partir daquilo que querem fazer. Grande parte acaba recorrendo ao trabalho sexual como única fonte de renda nesse contexto. E a população migrante LGBTI que a gente tem visto é a demanda por emprego formal. A gente precisa pensar que o caminho do empreendedorismo muitas vezes é um caminho muito complicado. Então, a demanda por emprego formal é uma demanda necessária, urgente. A gente precisa de políticas públicas que pensem a qualificação, a validação dos diplomas e a inserção dessas pessoas no mercado de trabalho. Eu aqui, além de saudar todos os nossos parceiros, as pessoas das várias instituições que estão aqui representadas, também saldo a minha equipe, a nossa equipe da LGBT Mais Movimento, nas pessoas da Flávia, Júlia, Mariana, Sara e Letícia, e também ao nosso articulador comunitário, Cristian Daniel, venezuelano, homem trans, que hoje não pode estar aqui presente justamente porque está enlutando a perda do seu sobrinho, que viveu um episódio de xenofobia e foi morto nos Estados Unidos há alguns dias. Um carro no episódio de xenofobia passou por cima de 17 venezuelanos e tirou a vida de 17 venezuelanos nos Estados Unidos. Então, eu acho que é importante a gente se atentar a que esses episódios são cotidianos e que a população LGBTI precisa de atenção e precisa ser citada nos contextos de migração e refúgio. Muito obrigada. Obrigada, Rica. Acho que as suas denúncias e reflexões nos trazem muito a pensar porque o Brasil por si só já é um dos países mais violentos para todas as identidades LGBTQIA+. E quando a gente faz esse cruzamento do gênero, da sexualidade das pessoas com a sua origem nacional, de fato, há muitos desafios aqui para a garantia dos direitos e o acesso ao trabalho e à renda desse público que, como o Rica nos trouxe também, há um recorte de qualificação quando a gente faz a demarcação a partir dos LGBTQIA+. Então, a necessidade da validação dos diplomas, da tradução das teses, é um processo que atinge diretamente esse público, uma lei que vai de encontro a esse público-alvo. Bom, eu vou pausar um pouco as saudações e agora a gente vai deixar para o final para a gente compor o próximo bloco aqui também, até pelo adiantar da hora. Caso alguém que já não está inscrito previamente nas saudações queira fazer o uso da palavra, ao final da audiência pública, a gente vai abrir mais algumas falas. Peço agora para que os nossos componentes, menos nossa vereadora aqui que faz parte da estrutura da mesa, mas Ludmila, Érica, Lucas, peço por favor que se puder, agora agradeço a participação aqui, mas se puderem se retirar da mesa, a gente chamará o próximo bloco aqui. E aí agora sim, chamo para compor a mesa Bob Montenardi da Rede Maron, produtor cultural haitiano e fundador da rede. Chamo para compor a mesa Fernando Calderon da Associação Iorubá Cuba Brasil. chamo para compor a mesa também que estava no último bloco, mas com alguns compromissos vai compor agora. Paulo, virá você ou a Cláudia ou a... Paulo, então Paulo Teixeira que é ex-deputado aqui da casa. Seja muito bem-vindo, Bob. E representante da Secretaria do Trabalho aqui. Chamo também Hector Gomes da Venezuela Global. e chamo Gustavo Martínez, professor e analista de educação na Abraço Cultural. vai sentar. Vai sentar aí. Só chega um pouquinho lá. A gente vai chegando e vai cabendo. Sejam bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos aqui. Como falei, esse é um bloco que a gente chama representantes direto das populações migrantes e refugiadas das diversas comunidades que existem aqui no nosso estado. sem muitas delongas, até por conta do horário, já vou passar aqui para o Bob. E, Bob, agradeço muitíssimo a sua presença. Muito obrigado por ter aceitado estar nesse espaço e fique à vontade. Fique à vontade para trazer seu relato aqui, denúncias, brigar, reclamar do poder público do estado do Rio. Estamos aqui para isso. Não se constranja. Pode começar. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Ok, agora vai. Bom, vou me apresentar. É Bob, mais conhecido como Bob, mas é Robert Montinade. É o nome francês, mas, como a Haiti fala francês, mas é Bob, mais conhecido como Bob. Eu sou líder da Marrom. Hoje eu estou aqui para representar a Marrom. mas o chapéu que eu mais gosto de usar é um líder. Eu sou um líder imigrante como várias que estão aqui. Então, tem várias que não conseguiu estar aqui também. Hoje é um sexta-feira, tem outras coisas, tem gente que não tem condição de estar aqui. Então, no nome de todas essas pessoas imigrantes que se dedicam para apoiar, para contribuir, eu quero agradecer todo mundo aqui na mesa, especialmente nossa deputada pela iniciativa, a casa que recebeu a gente, quero agradecer porque no nosso dia a dia, na luta pela causa, não é todos os dias a gente se sentir seguro, porque a regra é insegurança, é desconfiança. Os imigrantes são desconfiantes, não sabem onde vai, não sabem em quem acredita, não sabem onde tem a informação certa. E quando se trata de poder público também, a gente, como imigrante, saímos do nosso país sempre com uma lembrança muito difícil de experiência de poder público, a maioria das pessoas que fugiam do país deles são as pessoas que tiveram problemas políticos ou problemas que têm a ver com o próprio governo do país deles. Então, quando eu chegar aqui, não é obrigatório dizer, vou acreditar na palavra do Estado, vou acreditar na iniciativa de poder público. e isso faz a gente sempre com essa desconfiança. Hoje é o momento que a gente sente um pouco confiante, porque a gente vê mulher negra, a gente vê vários perfis que simbolizam um pouco o mesmo público na rua que acolhe, que ajuda a sociedade brasileira. Tem um perfil que está com a gente na cidade, no Brasil, conhecemos esse perfil, reconhecemos, respeitamos e agradecemos também. Então, não é só reclamar, mas tem coisas boas, a sociedade brasileira, a sociedade mesmo, não vou falar do Estado, porque a família do Moís, o caso do Moís, poderia passar como segredo, como ninguém não sabia. Tem vários casos nesse mesmo perfil que passou, ninguém não sabe. Então, a contribuição dos movimentos negros brasileiros, a contribuição da sociedade brasileira, nesse caso, faz as instituições obrigarem a se responsabilizar. as instituições da sociedade civil, como a Caritas, como as agências das Nações Unidas, todo mundo foi junto e o caso do Moís virou a primeira pedra que faz Brasil acorda, Rio de Janeiro acorda, algumas pessoas nem sabiam o que é um imigrante, o que é um refugiado, quem trabalhar com esse perfil, com quem procura. Dentro da Marrom, a maioria dos casos vulneráveis, o máximo que a gente encontrou é um brasileiro que vem procurar porque essa pessoa tem cinco anos no Brasil e não tem documentação. Então, um imigrante que está no Brasil há cinco anos que não tem documentação é um imigrante quase pedido, porque a questão de documentação para imigrante está cheia de instituições, de entidades, seja público, seja da sociedade civil, o que está fazendo. Então, a vulnerabilidade é você passar para essas questões, de falsas informações, muita gente fala de que os imigrantes não conhecem os direitos deles. Então, dentro da Marrom, nosso foco é mais nossa atividade de integração. E a integração sempre passar pelas questões de rendas. E quando se trata de rendas, a gente já sabe, já entrou na parte de trabalho, nas questões que estão falando aqui, trabalho escravos. Mas tem um assunto também que colocou a gente aqui que é direitos humanos. Então, essa é a palavra de direitos humanos, como eu sou do Haiti, eu sou haitiano também, mais um haitiano aqui. Haiti é o país que faz operacional a palavra de direitos humanos, porque a palavra de direitos humanos não existe até os escravos haitianos falarem, todos os homens nasceram livres e iguais em direitos. Então, eu tenho meus direitos, eu sou igual com qualquer branco, qualquer homem rico, qualquer europeu, qualquer pessoa. a gente tem essa cultura, essa educação. Porém, chegamos no Brasil, estava ouvindo nossa vereadora falando de um país que mata, que se é negro é bandido, se é... No Haiti, qualquer negro pode ser diretor da polícia, pode ser... Todos os deputados são negros, então, tem menos preocupações para essas coisas lá no Haiti. Mas, quando chegamos aqui, a gente começar a entender, começar a descobrir essas situações, onde a gente precisava logo trocar de chips, logo, entendeu? Não vai poder andar do jeito da nossa cultura, não vai funcionar desse jeito. E isso faz, as questões de rendas, de empregabilidade, virou um assunto super difícil, especialmente, hoje, pós-pandemia, pós-Covid, mas tem uma baileira cultural, como muita gente já falou aqui, tem as empresas que estão envolvidas, tem os imigrantes que precisam de emprego, mas tem baileira que a pessoa já falou aqui que é língua, tem baileira cultural. Dentro da Mahon, a gente toca muito sobre as questões de interculturalidade, a mediação intercultural, porque não é só ter uma vaga, não é só alguém que quer contratar, alguém precisa de emprego, mas precisa entender as baileiras culturais que vêm atrás, seja porque minha religião não me permite de tomar cerveja, não me permite de trabalhar no domingo, sua religião não te permite de... Tem várias baileiras, porque cada imigrante vem de um país diferente, vem com uma cultura diferente. Porém, a gente fala uma coisa que é trabalhadinho, porque, a partir do momento que é dignidade, a gente começa a entender onde que começou o trabalho escravo e onde que começar um trabalho legal, um carteiro assinado. E quanto vocês viram os camelotes? Os camelotes que estão vendendo na rua? Teve uma audiência sobre isso há alguns dias atrás de aqui, eu estava acompanhando. Os camelotes, a maioria são imigrantes, que estão correndo pela guarda, que estão levando muitas coisas. Então, para mim, a luta tem que focar na dignidade, é um trabalho digno. Porque a família do Moís falou, o Moís estava precisando, esse trabalho, já estava claro, é um trabalho escravo, mas Moís estava precisando. Quanto o Moís não quer ir, o dono do barra chama eles. Então, para mim, a gente tem que sempre focar na dignidade, e para não ser a minha falada, já veio a placa concluir, já levantar, eu quero falar um pouco no nome dos lideranças que estão aqui também, que não vou poder falar, porque a gente conseguiu mostrar um núcleo, um grupo de lideranças, um coletivo, para a gente poder aproximar com essas instituições, para a gente poder fazer esse imigrante que não sabe seus direitos, poder saber quais direitos que você tem e até onde também, quais seus deves também, porque a gente tem uma responsabilidade também na sociedade que acolhe a gente. Então, eu não poderia anselhar agora, mas eu preciso anselhar a minha falada. Mais uma vez, os lideranças que estão aqui, espero que vocês, cada dia, entendam mais suas funções, sua contribuição como o que é importante para facilitar essas dificuldades culturais, essas barreiras culturais que tem na hora para a gente escolher o caminho errado. Então, no nome da Marrom, agradecer a todos vocês, muito obrigado pela oportunidade, pela participação. Obrigado. Pode ficar aí, Bob. Mas, desculpa, gente, eu tenho uma missão de falar uma coisa aqui que eu não posso esquecer. teve um parlamentar que estava aqui que falou que a causa é muito secundária. Por que a causa do assimimigrante é secundária? Porque é um público que não presta pelo político. Políticos não têm o interesse se não é uma pessoa que tem a fé, que tem uma origem. Então, hoje, no nome do assimimigrante também, a gente tem um direito que a gente está pedindo, é um direito para poder votar, um direito de voto. porque no dia que a gente vai poder votar, acho que eu estava quase esquecendo, é a missão que eu tenho aqui, no dia que a gente vai poder ter direito a votar, o vereador da Zona Oeste vai saber como é defender imigrante, porque tem maioria da população da Zona Oeste, da Jacarepaguá, são imigrantes refugiados. Então, mais uma vez, queremos direitos à vota. Queremos? Valeu. Muito obrigado, Bob. Eu comecei a bater palma e lembrei que eu que coordeno a audiência e peguei o microfone de novo. Enfim, muitas emoções aqui. Gente, aproveito o final da fala do Bob, antes de passar aqui para o nosso camarada da CETRAB, que vai fazer uma fala pela Secretaria Estadual do Trabalho. Queria informar que a Comissão de Direitos Humanos, como muitos e muitas aqui já sabem, tem um canal de denúncia por Zap, o Zap da Cidadania, onde qualquer cidadão fluminense pode mandar mensagens e receber acesso a informações. A gente está qualificando e formando a nossa equipe mais e mais para que a gente possa atender as questões humanitárias, especialmente dos refugiados, mas também dos migrantes e apátridas. Então, a gente está distribuindo esse material que tem aqui atrás os canais de contato e o Zap da Cidadania. E no nosso processo também formativo, também de aprender, a gente está entendendo que quando a gente fala dessas populações, é preciso trazer também outros idiomas, porque principalmente para aqueles que acabam de chegar no país, o desafio da língua é um dos principais desafios. Então, a gente foi consultando os nossos especialistas linguísticos e fizemos aqui esse folheto do Zap da Cidadania com cinco idiomas diferentes, chamando para qualquer migrante e refugiado ou apátrida que queira informações, como o Bob falou aqui, dos direitos e deveres, pode procurar esse canal aqui. Nossa equipe da comissão vem cada vez mais aprendendo e se formando para atender e atuar no tema. Está sendo distribuído aí, tem lá fora na mesinha, fique à vontade para levar, inclusive, mais. Passar agora, então, para o Paulo Teixeira, representante da CETRAB, e anunciar também a presença que veio junto ao Paulo, a Cláudia Maria Alves da Cunha, que também vem representando a CETRAB. E a Valesca Aguiar também está aí, que é a ouvidora da Secretaria do Trabalho. Obrigado, Paulo, você dispõe de cinco minutos. Cumprimento. Cumprimento a nobre deputada Dani Monteiro, representando o Poder Legislativo Estadual, e também a vereadora Mônica Cunha, representando o Legislativo Municipal, que é a nossa capital, e também as demais autoridades que representam o Governo Federal, outras entidades estaduais, municipais, e organização da sociedade civil aqui representando. Então, eu gostaria de cumprimentar todos, e aqui em nome do Governo do Estado, e também em nome da Secretária Estadual de Trabalho e Renda, doutora Kelly Matos, eu gostaria de dizer algumas ações que nós estamos executando, e já estamos planejando para os próximos meses lá na Secretaria de Trabalho do Estado do Rio de Janeiro, Trabalho e Renda do Estado do Rio de Janeiro. E fico feliz em participar desta audiência, eu também já fui parlamentar, não neste prédio, mas no antigo, lá no histórico, grande prédio histórico, lá que faz parte da nossa história, do nosso Estado, e ali, juntamente também com a deputada Dani Monteiro, a gente lá botava e assinamos diversos projetos como coautoria, voltado para a área social, então é um prazer enorme poder voltar aqui, estando do outro lado, agora que é do Executivo. Então, a minha fala vai ser rápida, eu até peço desculpa, vou ter que me ausentar logo após a minha fala, porque eu tenho que ir no evento do Fórum de Trabalho, que envolve vários secretários municipais de trabalho aqui do Rio de Janeiro, e daqui a pouco vai estar se iniciando lá no Planetário da Gávea, e eu tenho que me ausentar daqui a pouco, juntamente com a equipe que veio comigo, que é a Cláudia Cunha, uma grande assessora, trabalhadora lá na nossa secretaria, bastante conhecedora de todos os assuntos relacionados ao Sistema Nacional de Emprego, e também a nossa ouvidora, a Valesca, que está ali também com seus ouvidos atentos a todas as reclamações e denúncias, inclusive de trabalho escravo, que, porventura, os senhores tenham conhecimento, podem entrar em contato com a nossa ouvidoria, que rapidamente será direcionada a denúncia para o Ministério Público ou também para o Ministério Público do Trabalho ou algum outro órgão que se faça necessário. Nós estamos retomando então algumas atividades, gostaria de lembrar que o fundo do trabalho, ele ficou mais ou menos parado durante cinco anos, devido a algumas mudanças que ocorreram aqui no Estado, e também por conta de outras questões, ficou cinco anos mais ou menos parado. Na última reunião do Conselho Estadual de Trabalho e Renda, onde eu sou suplente, a Cláudia também é uma das integrantes, na última quinta-feira de abril, não foi, Cláudio? Última quinta-feira de abril, então o Conselho, ele aprovou algumas ações para que a CETRAB possa colocar em execução e houve alguns ajustes na nossa secretaria, inclusive com algumas prestações de conta que ainda estavam com problemas administrativos. Recebemos, inclusive, a visita do Ministério do Trabalho e Emprego e os técnicos vieram de Brasília e ficaram aqui uma semana. Explicamos detalhadamente o que estava ocasionando alguns entraves nas ações da secretaria e eles anotaram tudo ficaram bastante empolgados com as nossas ações e voltaram para Brasília prometendo destravar algumas coisas que estavam travadas. Então, na última reunião do CETERJ, do nosso Conselho Estadual, nós aprovamos cinco políticas públicas, dentre elas a de qualificação. Então, possivelmente, já a partir do segundo semestre desse ano, nós já estaremos com bloco na rua executando políticas de qualificação. Uma parte da nossa equipe da CETRAB já estará indo para Brasília nas próximas semanas para tratar de assuntos relacionados a emendas parlamentares e outros recursos federais para trazerem para a nossa secretaria como também para os fundos. Inclusive, nós até detectamos algumas emendas parlamentares, deputado, e uma delas, inclusive, fala que aprovada na LOA deste ano aqui na Secretaria de Orçamento Federal diz o seguinte, promoção e proteção dos direitos de imigrantes e refugiados. Então, nós entendemos também como direitos o trabalho. E aqui nós temos, então, esse valor na LOA de 4,67 milhões. Uma delas no governo federal. E a gente, evidentemente, a nossa equipe já está de olho, nós temos uma equipe capacitada lá, já está de olho para ir em Brasília para buscar, se não toda, pelo menos parte desses recursos. Eu estou procurando sintetizar bastante o meu discurso porque é muita informação. Quem já me conhece como a deputada Dani Monteiro sabe disso, que eu gosto de falar, se deixar eu falar a tarde toda aqui. Mas é muita informação, é muita novidade. Uma outra emenda que nós descobrimos que foi empenhada zero, foi liquidada zero e pago também zero, que está lá em Brasília no valor de 8 milhões. Então, a nossa equipe, também da CETRAB, está indo para Brasília para tentar pegar ou todo, ou pelo menos parte desse valor para trazer para a nossa secretaria a fim de iniciarmos logo a nossa qualificação. e como o tema que é voltado para a questão do refugiado, do apátrida, do migrante, nós temos algumas ações que nós queremos retomar, inclusive, tem ali o Diogo, que eu conheço de nome, a Cláudia sempre fala, mas representante da Organização Internacional das Migrações, que está justamente querendo retomar essas ações, inclusive, já até solicitou um apoio da CETRAB para uma feira de empregabilidade que será realizada para apoio aos venezuelanos. Então, nós queremos retomar, inclusive, eu até estimulo os senhores que representam as diversas organizações para que mandem e-mail lá para a nossa secretaria solicitando o apoio da secretaria nos locais onde tem os migrantes para que assim a gente possa levar a nossa equipe do Sistema Nacional de Emprego e ali resolver questões relacionadas à empregabilidade, orientações também sobre o trabalho e outras orientações, como foi bem dito aqui para os meus antecessores, de informações que muitos migrantes não têm conhecimento. Inclusive, nós temos aqui também um comitê estadual intersetorial de política de atenção aos refugiados e imigrantes, que a nossa Cláudia Cunha faz parte, e nós queremos também reativar esse comitê para que a CETRAB possa realmente estar presente ali, participando de tudo e levando as informações necessárias aos migrantes e refugiados. E uma excelente notícia para os senhores. No mês passado, o Congresso Nacional aprovou a Lei 14.542, Lei 14.542, de 3 de abril. Essa lei é a nova Lei do Cine. A Lei do Cine foi aprovada em 2018 por muitas ações de pessoas como a nossa Cláudia Cunha, por exemplo, que começou a buzinar lá em Brasília, e aí foi aprovada e em 2023, agora, mês passado, foi criada a nova Lei do Cine. E agora, eu gostaria de dizer para os senhores que no artigo primeiro, no artigo primeiro, altera um dos itens e diz o seguinte, prestar assistência a trabalhadores resgatados de situação análoga a de escravo e as mulheres em situação de violência doméstica familiar. Ou seja, pessoas enquadradas nesta situação ao chegarem nos postos do Sistema Nacional de Emprego da nossa Secretaria de Trabalho terão prioridade. Então, só uma informação, essa lei ainda precisa ser regulamentada lá pelo Governo Federal, mas é prioridade todos os trabalhadores que foram flagrados, resgatados em condições análogas à escravidão ao chegar a um posto do Cine terá prioridade no atendimento. Temos também a nossa caravana, o nosso Cine ambulante que pode ir nos locais onde tem os imigrantes ali para prestar sua assistência. Desculpa, eu falo demais, é muita informação, procurei sintetizar. Um abraço a todos, muito obrigado. É importante, Paulo, ouvir o que a Secretaria Estadual do Trabalho tem desenvolvido ou planejado sobre ações que garantam o trabalho e a renda dessa população. Bob mesmo trazia aqui que a gente está falando de duas camadas, o desafio para promover a qualificação, reconhecer a qualificação dos migrantes que vêm para cá, mas há aqueles também numa faixa de vulnerabilidade tão grande que a precarização do direito ao trabalho é uma delas. Então, eu só desculpo a Secretaria do Trabalho por ir se você ficar com duas tarefas. uma, nesse encontro de secretários municipais, falar da causa do trabalho e renda dessas populações. Segundo, é conseguir essas emendas aqui para o nosso Estado e garantir, de fato, programas para trabalho e renda da população. Essa é de 4,7 milhões e a de 8 milhões. Se você sair daqui com essas duas tarefas, aí está perdoada a Secretaria do Trabalho. Não, sim, a equipe lá já está empolgada, só não vou para Brasília, porque a secretária também vai e aí tem que ter um representante aqui no Rio. Vou ficar aqui, mas a equipe está indo lá. Inclusive, gostaria até de sugerir à própria deputada Dani Monteiro que no nosso PPA desse ano, da Secretaria, nós temos emenda que veio aqui da LERJ para mulher vítima de violência e também para a população negra. E eu gostaria de sugerir, inclusive, à própria deputada que no orçamento, se a nobre deputada puder, ela envie para a nossa Secretaria, para o nosso PPA, um percentual do orçamento aqui do nosso Estado para o público refugiado, imigrante, para que a população, para que o nosso PPA no ano que vem possa engajar-se mais ainda nessa questão, que será um prazer enorme. Muito obrigado, desculpe, eu falo demais, é muita informação, ainda ficou algumas coisas pelo meio do caminho, mas certamente outras audiências terão aqui. Está bom, deputado? Muito obrigado. o orçamento da União, quando ele fala, as emendas, elas falam em direitos dos migrantes, dos refugiados. Então, como a gente entende que o trabalho também é direito, a gente vai buscar esses recursos focados nisso. Agora, eu não posso falar assim pelos demais Estados, mas na Secretaria Estadual de Trabalho e Renda do Rio, nós estamos focados nessa questão, tanto que hoje nós temos 43 postos, a secretária chegou lá há cinco meses, nós temos 43 postos do Cine espalhado pelo Estado. No final dos quatro anos, nós queremos deixar 150 postos espalhados pelo Estado do Rio de Janeiro todo. Está ok? Então, são várias informações, deputada, eu pego desculpa aí, porque é muita correria, está bom? Muito obrigado aí, boa tarde a todos. Obrigada. Gente, não, tranquilo aqui, eu estou só um pouco preocupada com o horário para a gente garantir o pleno, eu tenho a disponibilidade para estar aqui, mas sei que muitos dos convidados não teriam, então, por isso que eu estou sendo um pouquinho mais rigorosa com o tempo, assim, não é demérito, obrigado, Paulo, não é demérito nem desprestígio a ninguém, mas, de fato, a preocupação aqui com o horário. E lembrando, gente, que há aqui essa audiência pública para a gente fomentar o debate em escala maior, mas todas as informações que a Secretaria do Trabalho passou aqui sobre programas e ações, a gente vai circular lá no nosso GT de Migração, Refúgio e Apátridas, ou seja, a gente vai atrás dessas informações que o Paulo trouxe aqui e esmiuçar para as comunidades e populações, então fique tranquilo, se não pegou o informe detalhado, a nossa comissão e o nosso GT irá atrás dele. Peço agora para a Sheila, que está remota, como ela tem um compromisso lá na Costa Rica, já já, ela está desde o início da audiência pública, fará agora a fala pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Sheila é responsável no Poder Público da União, diretamente pelo tema do refúgio a partir do Ministério da Justiça. Vai lá, Sheila, você dispõe de cinco minutos. Olá, olá, deputada Dani, vocês me escutam aí? Sim, escutamos. gente, bom dia a todas e todos, saúdo aí a todos os parlamentares, nas pessoas da deputada Dani, na minha vereadora Mônica Cunha, deputado Pastor Henrique, muito feliz estar aqui com vocês, infelizmente não posso estar presidencialmente porque estou aqui na Costa Rica acompanhando o processo de Quito, que é um fórum hoje de cooperação internacional latino-americana para a criação de novas políticas migratórias na região, sabemos o quanto é importante a gente pensar a migração numa perspectiva latino-americana, estou muito feliz de estar aqui, mas queria muito estar aí com vocês. Saúdo a toda a família do Moise, na pessoa da Dona Ivone, que acompanhei as falas e intervenções, e saúdo a toda a população migrante, refugiada e apatridia que acompanha esse nosso encontro. Vou ser muito breve porque aqui estão me cobrando a questão do tempo, mas queria salientar algumas questões. primeiramente, enaltecer o trabalho que a deputada Dani Monteiro tem feito em relação à população refugiada e migrante que está no nosso país. O mandato da deputada tem sido uma vanguarda nessa agenda, frente ao que eu estou acompanhando em todas as partes do Brasil. Estamos pensando aí juntos como nacionalizar muitas das boas práticas, das boas políticas que foram criadas a partir do mandato da deputada a nível nacional, que eu acredito que seja muito importante. Já no começo do ano a gente inaugurou e efetivou o Observatório Moise para a violência contra refugiados e migrantes. Temos no Ministério da Justiça hoje um canal aberto de denúncias para quem quiser enviar, quem está em uma situação de violência, independente de qual violência seja, pode encaminhar suas denúncias diretamente para o Ministério da Justiça que vamos dar pabo de acompanhar, de realizar o monitoramento e buscar respostas para essas situações de violação de direitos. O Observatório também está criando parcerias para um processo de formulação de dados em relação às situações de violência que a população migrante refugiada tem sofrido no nosso país. Então é importante que a gente produza dados melhores para que a gente consiga produzir políticas melhores para enfrentar os desafios dessa agenda de violência contra a população migrante refugiada. Então, assim, isso é uma prioridade zero aqui da nossa gestante, todas e todos, para que a gente consiga fazer isso de fato efetivo. Em paralelo, a gente está construindo no âmbito do Ministério da Justiça com o apoio de todos os ministérios que estão afetos a essa agenda. Sheila, acho que travou aqui. Falei, a gente precisa fazer uma audiência pública sobre o Wi-Fi. Vocês não estão acreditando. Quando a Sheila voltar, ela retoma a fala dela. O Bob já teve que se retirar e a Mônica também daqui a pouco vai sair. Ela vai dar só uma despedida aqui e dar um informe, não é, Mônica? Aí vai lá e depois eu passo para o Héctor. Gente, é isso. Oi, oi. Oi, foi, foi. Oi? Sheila, você nos ouve? Oi. Escuto. Vocês estão me ouvindo? Eu não sei se parte eu caí. Perdão. A internet aqui não é um dos melhores, assim. Mas eu só vou... Eu não sei que parte que travou, mas eu estava falando da política nacional que a gente está construindo no âmbito do Ministério da Justiça, que tem contado com a participação de muitos ministérios com a participação de organizações da sociedade civil, de grupos de representação de imigrantes refugiados. Estão ouvindo? Sim, sim. De imigrantes e refugiados e que tem aí como propósito a criação da primeira política nacional para imigrantes refugiados e apatridias, né? A gente está nesse processo de construção. O GT foi instaurado aqui no âmbito do Ministério e no começo do ano pelo Ministro da Justiça, Flávio Dino, né? E temos recebido contribuições para a elaboração dessa política, com a finalidade de regulamentar o artigo 120 da Lei de Migrações, que está desde 2017 pendente dessa regulamentação, né? No âmbito do CONAR, eu só queria destacar algumas coisas que eu acho que são importantes, né? Estamos trabalhando, assim, com afinco e gostaria muito de agradecer e enaltecer o trabalho da equipe do CONAR para que a gente possa... Travou de novo a Sheila. Sheila, Sheila, você me ouve? A gente está ouvindo, só que está cortando muito. Se você puder fechar a câmera, normalmente melhora a internet, melhora a conexão. A gente ouve, só que, na maior parte do tempo, agora, no finalzinho, está travando. Aí, se fechar a câmera, de repente, melhora. Alô, estão me ouvindo? Agora melhorou. Melhorou? Vamos tentar rapidinho, gente. Para não tomar mais tempo aqui, esses cortes realmente estão difíceis, mas queria só comunicá-los, né? Nesses primeiros meses do CONAR, e a gente conseguir fazer análise de mais de 50 mil sobre situações de refúgio. É que, em maio, em todo o passado, foi realizado. Eu aprovava uma medida muito inovadora. Acho que tem um outro micro. A gente conseguiu aprovar uma medida de reconhecimento primácia para mulheres vítimas de violência e violência de gênero em países que praticam a multicultural feminina. E, talvez, no Brasil, um país, no caso brasileiro, essa possibilidade de refúgio acelerado para um grupo vítima de violência feminina, não só vinda de um país em específico. Sheila? 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 Sheila, desculpa interromper, mas é porque... Não, não é mesmo, né? A cidade de falar... Está cortando, está cortando muito a sua fala. A gente não está conseguindo ouvir aqui. Eu acho que, se você puder mandar, talvez, algo que faltou na sua fala por escrito, a gente pode ler aqui. Porque, de fato, está num ponto que a gente não está conseguindo entender mesmo. Está cortando muito. A internet está oscilando. Acho que Sheila caiu. Mônica, dá-se um informe. Nossa equipe vai tentar falar aqui com a Sheila e entender com ela e, depois, com alguma coisa, eu retorno. Gente, é isso. Eu vou aqui, rapidamente, falar com vocês que essas coisas que são de uma importância, principalmente para nós, enquanto negros, nesse país, quem, de fato, toca, quem, de fato, faz acontecer dentro dessas casas legislativas, somos nós quando estamos nesse lugar. Por isso que é tão importante nós assumirmos esse lugar. Como diz uma companheira, tanto minha, quanto da Dani, quanto de outros, que é a ex-deputada Mônica Francisco, não podem mais falar de nós sem nós. E, por isso, lá na Câmara de Vereadores, na sexta-feira passada, hoje está fazendo oito dias, nós lançamos a Comissão Especial de Combate ao Racismo, para nós tratamos do racismo existente dentro desse município, em todas as esferas, porque nós sabemos que o racismo permeia todas as instituições e todos os lugares do país. Mas o meu lugar é o município, então nós vamos falar disso no município, mas no combate, de verdade. E, com isso, nós já tivemos algumas ações, e vamos fazer uma, sem ser o lançamento, que foi público, uma outra ação pública, que é a audiência pública sobre a saúde da população negra, que vai acontecer no dia 19 de 5, às 10 horas, lá na Câmara de Vereadores. Nós temos, eu tenho a minha equipe, que está aí passando esses papelzinhos de convite para todos vocês, porque é uma convocação, e, óbvio, que a comissão também vai tratar do racismo, que os imigrantes passam aqui, dentro dessa cidade, estando no Rio de Janeiro, tem a ver com a Câmara de Vereadores. Então, nós temos que implicar não só o Estado no lugar do seu governador, mas também o município no lugar do seu prefeito. Eu acho que a responsabilidade tem que ser para todos, porque, quando é para se falar de coisas boas, de alguma conquista, todos querem dar as mãos, então vamos dar as mãos nas responsabilidades que eles têm pelas violências e pelo racismo existentes nesses lugares. E a gente tem um zap, a comissão também lançou um zap, que é para estar fazendo as denúncias, que também está aqui, está lá na mesa, e a minha equipe vai estar passando, se vocês quiserem, para estarem ligando e denunciando. Então, assim, galera, eu acho que a gente, de fato, tem que estar fazendo, tem que estar mudando essa forma que a sociedade, que a branquitude tem de ver, nós, Ivone, enquanto população negra nesse país. E o rapaz que estava aqui falou uma coisa muito interessante, que eu concordo. Enquanto, de fato, imigrante não votar, como quem está dentro do sistema carcerário não votar, não vai ter importância para esse país. Então, vamos mudar isso, porque todos nós temos que ter importância. Vidas negras importam, hoje e sempre. Muito obrigada, gente. Ficamos juntos. Obrigada, Mônica Cunha. Como falei, essa audiência, ela é promovida pela LERJ, a partir da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania. O debate da cidadania e do direito ao voto é extremamente imbricado, mas a gente chamou representações do Poder Público Municipal da capital, que não é nenhum demérito aos outros 91 municípios, mas, de fato, é quem tem a maior pungência, o maior orçamento, a maior capacidade de promover políticas nesse sentido e também a representação do deputado federal Henrique Vieira. Agora vou passar a palavra para o Héctor. Peço que você preste muita atenção nessa diva aqui, que irá levantar uma plaquinha de concluir aos cinco minutos. Pode ir lá, Héctor. Só para a TV Alerja aí é Héctor Gomes do Venezuela Global. É importante colocar no card da audiência. Perfeito. Não sei se estão movendo aqui. Está funcionando. Está desligado? Fala um pouquinho mais alto. Consegue mover aqui? Acho que já está funcionando. Bom, muito obrigado. Acho que já é boa tarde. Sou Héctor Gomes, Héctor de Sousa, Héctor Gomes, da Venezuela Global. A gente, primeiramente, queria agradecer muito pela oportunidade de estar aqui hoje. A deputada Dani Monteiro, a gente está super contente desta iniciativa que realmente é tão necessária na cidade, no Estado. Eu sou venezuelano, vocês talvez devem estar pensando onde é que ela aprendeu português, e sou português também, mas sou venezuelano e moro aqui no Brasil. Então, é uma honra estar aqui nesta mesa e com todos vocês. E vou falar um pouquinho sobre o que a gente faz e a nossa visão sobre esta causa tão importante que é o acesso ao trabalho. Então, eu tenho aqui uma cola, então vou estar olhando um pouquinho para baixo e vou prestar atenção ao tempo e prometo. A gente é uma organização registrada em 2021, a Venezuela Global, mas a gente já está trabalhando desde 2018 em projetos de impacto social, que é quando começou, de fato, esta crise migratória a acelerar por causa das condições que muitos de vocês já devem saber que acontecem hoje em dia na Venezuela. Então, a gente trabalha, formam parcerias, tentam fazer diversas iniciativas que procurem apoiar esta população venezuelana no Rio de Janeiro, especialmente, àqueles que são mais vulneráveis. Só lembrando um pouquinho que nunca é demais sobre por que esta crise é tão grande. A Venezuela é um país onde hoje mais de 7 milhões dos seus cidadãos e cidadãs estão fora das fronteiras. a gente está falando para ter uma noção da dimensão entre 20 a 25% da população do país. É como se o Brasil hoje perdesse 50 milhões de pessoas. Essa é a dimensão da crise na Venezuela. E por que ela é tão grande? Porque o salário mínimo hoje na Venezuela é 27 reais. E quem mais sofre com estes salários são quem deveria ter esse reconhecimento, professores universitários, que só de falar disso até eu fico emocionado de pensar grandes professores que me ensinaram profissionalmente hoje em dia tendo que fazer vaquinha para conseguir sobreviver. Essa é a situação da Venezuela hoje para a grandíssima maioria da população. 81% da população venezuelana hoje está na pobreza. E, como tristemente acontece, em quase todas estas situações, quem é mais afetado é quem já é mais vulnerável. Então, essa é a dimensão que a gente está falando. É por isso que tem tantas pessoas aqui hoje. Outros países que compartilham cifras semelhantes com a Venezuela em termos de migração são a Ucrânia e a Síria. São países em guerras devastadoras. Como é possível estar igual ou ainda ter mais migrantes? Essa é a situação da Venezuela. Além de, logicamente, claríssimas violações aos direitos humanos, que no último relatório do alto comissionado da ONU tem pelo menos 77 casos de tortura, mais de 15 detenções por temas políticos. Então, não é só pobreza, não é só falta de respeito com a dignidade humana, é também casos sistemáticos de violação dos direitos humanos de quem está lá. Mas pronto. Agora, olhando um pouquinho com mais esperança para o futuro, para quem veio cá. A gente já tem mais de, segundo os dados da Operação Acolhida, a gente já tem aqui no Brasil mais de 100 mil pessoas interiorizadas, dos quais 2 mil estão aqui no estado do Rio de Janeiro, numa população de migrantes venezuelanos, venezuelanos no Brasil, que já está quase em meio milhão. Os últimos dados são 420 mil, 430 mil, então, em breve, se calhar, enquanto nós estamos aqui conversando, já chega a meio milhão de pessoas que estão aqui hoje no Brasil. Os nossos países, eles têm muita coisa diferente, a língua, a dimensão, são várias questões que fazem diferente, mas tem muita coisa em comum também. Essas coisas em comum que a gente tem são coisas como, por exemplo, a diversidade, a população do país. Então, dos dois lados da fronteira, tem tribos, tem povos originários, Yanomami, ambos lados da fronteira, tem povos que vieram de várias partes da Europa, do mundo árabe, e tem também pessoas que vieram trazidas pela escravidão, então, a gente tem cristãos, tem pessoas com tradições indígenas, e tem pessoas cultuando orixagem em ambos lados da fronteira. Então, a gente tem coisas que nos unem e fazem um povo muito semelhante apesar das línguas, mas também tem coisas de ambos lados da fronteira que são problemas que eles veem juntos, como, por exemplo, o racismo, o machismo, a homofobia e transfobia. Existe lá e existe aqui também. E acho que, para quem vem numa situação de vulnerabilidade como migrante, este é um tema que é muito triste de você sair de uma situação de crise e encontrá-lo aqui também. Por isso é tão importante essas ações de políticas públicas. E por que que isto se faz mais importante? Porque, lamentavelmente, eu falo isto com muita dor e esperança que assim não seja, mas a breve recuperação que a Venezuela teve faz pouco foi principalmente uma ilusão. A gente tem mais de 2 mil quilômetros de fronteira e os dados de imigrantes podem aumentar muito nos próximos anos e é por isso que a gente tem que estar muito preparado porque é uma população muito vulnerável. Então, a gente acha que em termos do que a gente precisa fazer muita coisa, mas esta iniciativa e novamente o parabenizo porque este é o espírito que a gente precisa ter. É de união, é de criar parcerias, é de alavancar recursos porque transformação de fato acontece quando a gente se une e consegue alavancar e trabalhar de forma inteligente por uma causa, não trabalhando cada um em separado. Então, esta articulação do poder público, organizações não governamentais, fundações, governo, SEBRAE, todas as instituições que possam colaborar e acho que vai conseguir ter um impacto muito maior no trabalho que a gente está fazendo. Hoje, por exemplo, bem alinhado com este tema do acesso ao trabalho, nós estamos trabalhando entre outros projetos num projeto chamado Rota Empreendedora que vai beneficiar mais de 30 mulheres, 60 famílias numa comunidade da Zona Oeste do Rio de Janeiro em tudo o que tem a ver com abrir uma MEI, conseguir obter uma renda, a conseguir progredir. Mas a gente precisa ajuda e a gente precisa dessa ajuda não só por uma questão de caridade, a gente precisa de ajuda, mas também a gente precisa entender que apoiando estes migrantes venezuelanos no Brasil, a gente consegue transformar este país não só num país mais diverso, mas num país mais rico e próspero, porque os dados indicam que países que têm recebido migrantes venezuelanos nos últimos anos vão ter um impacto de até 4,5% no PIB. Então, é bom de qualquer ponto de vista e a gente precisa se articular e dar uma atenção para todos os migrantes e refugiados entendendo que pela dimensão da crise venezuelana é necessária uma atenção especial para esta população que chega fugindo de um país numa grave crise. Eu agradeço muito pelo espaço, pela presença, é uma honra e espero que esta seja a primeira de muitas iniciativas da articulação para ter um impacto bom na sociedade brasileira. Obrigado. Agradeço, Héctor, aqui a reflexão e acho que do ponto de vista da garantia da política para migrantes e refugiados a gente precisa ouvir muito a América Latina, especialmente a Venezuela, que este país tem sido um grande... O Brasil tem sido um grande abrigo para venezuelanos em fluxo de refúgio. Então, acho que qualquer política consistente perpassa, não é nenhum demérito a nenhuma outra comunidade, mas falo da massificação de venezuelanos que vêm chegando ao Brasil nos últimos anos, nos últimos três, quatro anos. Então, é para nós, enquanto poder público, olhar com atenção. Aí, a última fala desse bloco, peço também atenção ao tempo, a nossa liderança do GT de Refúgio está ali com a plaquinha de concluir apostos. Você tem cinco minutos, Gustavo Martinez, TV Alerja. Gustavo Martinez, professor e analista de educação na Abraço Cultural. Boa tarde. Boas tardes. Vou falar em português, tá? Eu vou ler um pouquinho aqui. Primeiramente, bom, eu agradeço o convite da deputada Dani deste espaço de fala, que é muito importante. e, bom, eu estou contente de poder estar aqui com vocês e poder falar um pouquinho da organização que represento, o Abraço Cultural, e falar sobre e desde a minha própria experiência. Meu nome é Gustavo Martinez, sou venezuelano e cheguei ao Brasil há alguns anos, procurando uma vida mais digna, a qual, pela situação política, econômica e social, não podia ter num país que eu nasci. Sou educador de profissão e hoje eu estou falando em representação do Abraço Cultural, uma organização autossustentável que nasceu em São Paulo em 2015 e chegou ao Rio de Janeiro no ano 2016. Quando a organização chega ao Rio de Janeiro, tinha um objetivo claro e definido, ajudar e facilitar a integração de refugiados e imigrantes na sociedade brasileira através da educação. O Abraço Cultural capacita pessoas refugiadas e imigrantes vulneráveis para que atuem como professoras de língua e cultura, aproveitando a bagagem idiomática e cultural que cada pessoa possui. Atualmente, oferecemos cursos de árabe, espanhol, francês e inglês e oficinas de sensibilização ao refúgio que oferecemos em escolas e empresas. E desde o ano 2022, em parceria com a Secretaria de Políticas e Promoção da Mulher do Rio de Janeiro, atuamos no projeto Mulheres Bilingües, oferecendo cursos de inglês, espanhol e francês a mulheres cariocas de Campo Grande à Vila Olímpica. Os professores e as professoras são do Congo, Benin, Líbano, Marrocos, Síria, Quênia, Uganda, Colômbia, Honduras, Cuba e a Venezuela. Por que instituições como o Abraço Cultural precisam existir? Mesmo que pessoas refugiadas e imigrantes tenham direito ao trabalho por lei, esse direito é muitas vezes negado a essas pessoas. As pessoas imigrantes, quando chegam aqui, precisam lidar com uma série de questões. Dificuldades da língua e a cultura, desconhecimento da legislação brasileira por parte dos empregadores, dificuldade de abrir uma conta bancária, impossibilidade de validação de diplomas, além do preconceito e estigmas ligados ao refúgio. No meu caso, nos primeiros anos no Brasil, eu tinha uma carteira de trabalho, a solicitação de refúgio e o CPF. Porém, eles não eram reconhecidos como documentos de identidade em muitas empresas que demandavam o RG. Além da dificuldade de conseguir um emprego quando conseguia, os poucos direitos trabalhistas eram negados acompanhados do discurso você não é de aqui. Deveria ser grato ou estar grato só por ter um emprego. A camada do refúgio traz então uma camada de precarização nas relações do trabalho. hoje, a minha situação mudou muito graças ao terceiro setor. Consegui trabalhar em condições dignas e na minha área de especialização. Sei, no entanto, que tive muita sorte, pois essa não é a realidade da maioria das pessoas refugiadas. as organizações do terceiro setor, como o abraço cultural, a Caritas, tentam apoiar a integração de quem chega aqui, difundindo informações para que a sociedade local possa compreender melhor a situação do refúgio e a riqueza que a diversidade pode trazer ao mundo do trabalho. Porém, é preciso que o governo abrace essa causa também. Não é só sobre ter uma lei no papel que seja bonitinha, é sobre o chamado ao cumprimento das leis que possam tornar a vida de todos os seres humanos mais dignas. Obrigado e minha gratidão para o povo brasileiro. Obrigada, Gustavo. Agradeço você também o seu empenho com o povo brasileiro. Dizer aqui, gente, que foi muito difícil, a gente teve um problema no processo da construção da audiência que são muitos atores possíveis para ser convidado aqui. A gente não conseguiu trazer, de fato, aqui a representação da iniciativa privada e do terceiro setor que vem fazendo também algumas ações de empregabilidade da população. Mas aí já deixo aqui anunciado para vocês que um dos encaminhamentos aqui, para quem estava inclusive preocupado, é só hoje, é só isso aqui, e aí depois. A gente vai fazer uma oitiva que é uma gestão nossa, que dentro da casa não existe regimentalmente, mas a gente faz para fazer um trabalho mais qualificado e mais adensado. Então, a gente fará uma oitiva temática só com essas empresas que promovem empregabilidade e renda para a população migrante. Inclusive, eu queria ressaltar que importantes iniciativas nesse sentido, da MigraFlix, da Junta Local, serão empresas que vão ser chamadas nessa oitiva para contribuir aqui que produções legislativas nós podemos fazer já baseado em ideias dessas empresas. E anunciar a presença que está aqui conosco o presidente da OIM Brasil, que é a Organização Internacional do Migrante. É uma organização vinculada à ONU, ele também está aqui na perspectiva de acompanhar o que seria o debate de trabalho e renda dessa população. Inclusive, boa parte dessas empresas promovem a empregabilidade dessa população por conta do trabalho da OIM Brasil. Então, não é um trabalho menor saudar a presença aí do Diogo, Diogo Félix, chefe de escritório aqui no Brasil. No Rio, desculpa, é no Rio. Opa! Sabe como é? O Rio é o Brasil, o Brasil é o capital. Bom, então agradeço o Héctor, Gustavo, o Bob também, que fez parte desse nosso bloco e já não está mais aqui, precisou se ausentar. Peço agora, por favor, licença a vocês, agradeço a participação. E agora, gente, não acabou. Por último, mas de longe nem menos importante, chegou a hora do poder público, não é, gente? O poder público tem que vir aqui prestar esclarecimento. Ouvimos e ainda ouviremos mais saudações. Eu vou intercalando esse terceiro bloco com algumas saudações de populações que faltam, mas chegou a hora do poder público prestar conta do seu trabalho, não é? Vamos lá, Ministério Público, Federal, Estadual, vou chamar um a um aqui para ficar bonitinho e para todos vocês também que estão aí ainda saberem quem está aqui. primeiro, vou chamar o Daniel Joe do Congo que representa a CEPARME, a parte da Secretaria de Direitos Humanos aqui do Estado. A nossa querida Sheila que falou antes que fazia parte desse bloco também só para anunciar que era parte do poder público aqui também, chamar a Bárbara Cravo do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social que está online. Bárbara, já já vai ser a primeira a falar desse bloco, Bárbara, só estou compondo a mesa. Chamo também que está online Clarissa Carmo Teixeira que é a Coordenadora Geral da Promoção dos Direitos da Pessoa Migrante, Refugiada e Apátrida no Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. Chamo também aqui, essa aqui já é de casa, doutora Maria Júlia da Defensoria Pública do Estado, acompanhada também que não fará parte da mesa, mas vale a lembrança aqui o defensor Luiz Henrique, que também é um grande entusiasta e acompanhador aqui das pautas da comissão. Muito obrigado pela presença, Luiz. Chamar também defensor público da União, Tales Arcoverde. E chamar também aqui que está aguardando desde o início, acompanhando, ou seja, tem Ministério Público Federal, tocando a pauta do Refúgio e está aqui, doutora Aline Caixeta, da Procuradoria do Ministério Público Federal. Vamos lá. Então, passando a palavra agora à Bárbara Cravo, você tem aí cinco minutos. eu aviso aqui quando eu estiver terminando o tempo. Ok, pode deixar você breve, conseguem me ouvir? Vou falar um pouco da atuação do MDS, dentro da temática. Eu acho que é importante destacar que no âmbito do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, foi criada uma coordenação de atenção ao migrante refugiado nos SUAS, já mostrando que esse é uma priorização do governo na atuação dentro do Sistema Único de Assistência Social. E a gente criou uma Câmara Técnica no âmbito da nossa Comissão Intergestoras Tripartite, onde União, Estado e Municípios discutem a questão migratória, uma Câmara Técnica específica sobre a questão dos migrantes e refugiados. A lógica é justamente a gente escutar os entes federados e somar realmente com todas as discussões que têm ocorrido em âmbito federal. Inclusive, dentro desse GT que a própria doutora Sheila destacou na criação e na construção da política nacional, esse tem sido um foco de atuação do MDS dentro da temática. Em paralelo, eu acho que é importante a gente destacar a importância da acolhida humanitária de migrantes refugiados. Lembrando que aos migrantes existem os mesmos direitos de acesso a políticas públicas do Sistema Único de Assistência Social em igualdade de condições com os brasileiros. A gente tem que destacar com relação à questão venezuelana que já tivemos só nesse primeiro trimestre mais de 17 mil entradas, mostrando que é um desafio muito grande de atendimento a essa população. Nós temos abrigos de gestão federal em Roraima, que já contam com mais de 7 mil pessoas acolhidas, então, fomentadas estratégias de saída desses abrigos e do deslocamento federal dessa população como uma estratégia realmente de possibilitar a proteção social desse público em outras unidades da federação, a importância da articulação com outros ministérios, ministérios setoriais, enfim, com redes locais e com múltiplos atores, até porque a questão migratória ela envolve várias áreas, ela não é uma questão só da assistência social ou só da saúde, ou só da educação, a lógica é que realmente nós tenhamos sempre fóruns de discussão, espaços de discussão onde todos esses atores trabalham de forma muito articulada, e o que eu gostaria acho que destacar primordialmente é a importância dos próprios gestores entenderem que a migração não é uma questão só da fronteira, ela é uma ação de Estado, a gente tem que estar atento, tem que trabalhar com o máximo de priorização dessa demanda porque ela não impacta só a população migrante, mas ela envolve a população brasileira de modo geral, eu acho que assim, de modo geral, vou ser bem breve, e se quiser, tiver alguma questão específica sobre o tema, me coloco à disposição. Obrigada, Bárbara. Acho que essa parceria, a gente quer justamente que o Poder Público Nacional ouça essa audiência, tenha em mente especialmente as falas, as intervenções da população migrante, mas também dos especialistas, porque, como a gente falou lá no início, as maiores e necessárias políticas, elas precisam ser promovidas pela União, então, ter esse acompanhamento aqui é justamente o que a gente precisa. da mesa. Então, quero aqui agora anunciar também uma outra fala, e agora eu vou intercalando falas da mesa e as saudações, mas anunciar também para vocês que daqui a pouco, daqui a uma hora, às duas horas da tarde, começará uma outra audiência pública que a Comissão de Direitos Humanos é signatária também, é uma das co-presidentes, que é sobre o tema da violência nas escolas e a disseminação de notícias falsas. Essa audiência ocorrerá aqui mesmo, aliás, de modo remoto, será parceria da Comissão de Direitos Humanos com o Cumpra-se, que é uma comissão aqui interna, e será presidida pelo deputado Carlos Mink. Então, depois, se alguém quiser pegar o link, voltando para casa, também é um tema que interessa, só anunciando que a comissão hoje está fazendo duas audiências públicas. Então, passando aqui, chamar para uma saudação muito, muito breve o Mânima, que é do CORE e assistente social da CRA e RJ. Dois minutinhos, hein, Mânima? Boa tarde. Obrigado pela oportunidade. Obrigado pela oportunidade. Me chamo bem-vindo, Mânima. Sou assistente social da CORE, que é a ONG que está gestando, gerindo o CRAI, que é o Centro de Referência de Atendimento a Refugiados e Imigrantes. Sou assistente social, sou também antropólogo, sou pesquisador da área de migração e refúgio, sou imigrante e refugiado, e eu acho importante que nós, enquanto imigrantes, possamos ocupar espaços também de pesquisadores, de atender a população migrante. É importante que tenha imigrante atendendo os outros imigrantes, porque a gente tem toda uma trajetória de vida. E o que eu queria compartilhar aqui, essa é uma história pessoal da minha família, o meu falecido pai, Samuel Manima, que chegou no Brasil na década de 90, ele era formado em administração na República Democrática do Congo, ele era angolano, trabalhou em Angola num supermercado superimportante, que era o Jumbo, como um dos administradores. E, ao migrar para o Brasil, ele tentou trabalho no supermercado Pão de Açúcar e a única vaga que tinha para ele era como auxiliar de padeiro. Não que isso seja um demérito, mas isso é uma demonstração da importância com que haja a questão da revalidação dos nossos diplomas, para que se usamos reconhecidos como pessoas que tenham conhecimento, que tenham experiência de trabalho e que temos muito a contribuir na sociedade brasileira. Então, passados os 30 anos, a gente vê que a gente está avançando, mas ainda muito pouco. Mais uma vez, agradeço a sua fala e uma boa tarde a todos. Obrigada, Manny. Mas eu não lembrava que era você, Manny, mas a gente teve aquela atividade lá na UERJ, também sobre o tema. Fui lá participar da mesa, mas também ouvir e refletir, inclusive com a professora Érica, que é isso, a gente tem que disputar a política pública, a academia, todos os espaços. muito obrigada pela saudação aqui. Inicialmente, gente, faríamos a audiência pública e a perspectiva é que a gente conseguisse depois fazer uma praça de atendimentos, junto com o programa Rota de Direitos da Secretaria de Direitos Humanos. O que seria isso? A gente ia juntar diversos serviços de atendimento às populações refugiadas e imigrantes. Ainda iremos fazer esse evento. Eu quero, na verdade, dizer que a gente não conseguiu fechar hoje, porque também não faria sentido conseguir promover essa praça sem todos os serviços necessários, a documentação, as informações também, a participação da defensoria, da ouvidoria. Enfim, mas dizer que isso seguirá, já dei o... Aqui é o informe da Oitiva. Para quem perguntou o que mais depois da audiência pública vai acontecer, nós marcaremos, junto ao GT, uma nova data para essa praça de Direitos, junto à Secretaria, e faremos lá na Casa do Nando, que é um quilombo cultural aqui no centro da cidade do Rio de Janeiro, que, a despeito de ausências de políticas do poder público, sempre é um espaço onde diversas comunidades, especialmente as comunidades migrantes negras, africanas, vão, se encontram um acolhimento. A gente tem figuras históricas que passam por lá, que, inclusive, a gente tentou trazer hoje para a audiência o Papa, que é um... Papa, que é um conhecido aqui do centro do Rio de Janeiro. E é isso, nesse lugar, a gente também fará esse atendimento. só para dizer que não foi marcado hoje por uma incompatibilidade de agendas, mas que essa praça de serviços será também um dos desdobramentos da audiência pública. E, quem sabe, lá a gente também não consegue colocar um ponto de recebimento para a empregabilidade também da população migrante. Isso é parte do que a gente quer fazer e, por isso, o adiamento. Mas passo aqui agora a palavra, então, para o nosso representante da Secretaria de Direitos Humanos e do CEPARM. Chega essa hora, já vai o almoço, não é, gente? Daniel Diou. Vai lá, você dispõe de cinco minutos. Muito obrigado pela palavra. Eu agradeço ao deputado Dani Monteiro pela iniciativa dessa audiência que é muito importante. E também agradeço a participação da comunidade migrante que está aqui e também uma saudação especial para a coordenadora da Migração e Refúgio, Eliane, que está aí pela oportunidade. Vamos bater palmas para ela. Ela merece. Eliane, faz assim, Eliane, para a gente saber quem é que está tocando esse... Ela mesma. E também para os familiares que estão em casa que estão assistindo a gente e também pela minha super equipe da superintendência que também estão me assistindo nessa hora na secretaria. E vou começar a minha apresentação aqui. Eu gostei do tema que é a questão do acesso ao trabalho para o refugiado do migrante e a patrida no estado do Rio de Janeiro. A palavra que eu gostei aqui é a palavra acesso. Isso aí que eu gostei. Acesso. Onde esse migrante refugiado e a patrida tem acesso nesse trabalho? E qual tipo de trabalho? Como tem que ele pode fazer para acessar esse trabalho? Quando a gente está falando do trabalho aqui, a gente está falando do trabalho remunerado para poder viver. Todo mundo sabe que o migrante que chega aqui quase usa todo o dinheiro que ele tem para poder chegar aqui. E quando ele chega aqui, ele está quase sem nada. E a primeira coisa que aparece para ele, o primeiro emprego, a primeira oportunidade que aparece para ele, ele abraça. Ele abraça, às vezes, sem conhecer a primeira barreira que é a língua. Ele não entende bem o português, para ele, só trabalho, salário, pronto. Tudo o que acontece depois e durante a prática do exercício da função dele que ele vai descobrir quando acontece uma situação, que ele vai querer saber como é que é meu direito, como foi esse contrato. e também a gente tem uma confusão de tempo de experiência e no momento de assinar uma carteira do trabalho. Por isso, quando a gente fala do trabalho aqui, eu gosto de separar o trabalho em três momentos. Antes de trabalhar, durante o trabalho e depois do trabalho. Eu gostaria de ter o secretário do trabalho aqui, porque quando a gente fala desse negócio do trabalho, do assunto do trabalho, é muito importante a presença dele aqui para poder fazer alguma recomendação. Não sei se ele vai poder assistir essa gravação, eu queria pedir para ele para poder fazer uma vaga específica para essa população, porque na sociedade, a população, outras pessoas pensam que os imigrantes que chegam aqui é para pegar o emprego dele. Mas a gente está aqui para viver igual a todo mundo, tipo eu. Esse ano, eu vou fazer dez anos no Brasil. Significa que, no Brasil, não sou turista, estou vivendo aqui. Tudo o que acontece com o brasileiro, acontece comigo. Eu fico desempregado, assaltado, tudo que o brasileiro passa, eu também passo. aqui como poder público, eu tenho uma dificuldade para poder se expressar, porque o corpo é no poder público, mas é meu espírito, eu refugiado, porque sou refugiado da República Democrática do Congo. Então, quando a gente está falando desse assunto, toca diretamente da minha pele. E, como o Bob estava falando, a gente não se sente interessado para os políticos, porque para ele, ele não tem interesse, porque essa população não vota. Eu também estou torcendo pelo direito do voto dos imigrantes aqui, porque a gente vive aqui e a gente também morre aqui. A gente tem esse direito para participar na política ativa da cidade e do país também. Obrigado. Como foi apresentado aqui, eu sou assistente da coordenação da migração e refúgio da Secretaria do Estado do Desenvolvimento Social e Direitos Humanos e também o secretário executivo do CEPARM, que é o Comitê Estadual Intersectorial da Política de Intenção ao Refugiado e Migrante. Ele foi criado em 2009. E o CEPARM é um colegiado que reúne a sociedade civil, o poder público e as agências internacionais para avaliação à política estadual para o refugiado e migração. Para pensar o trabalho, a atividade remunerada para os imigrantes, precisamos se intercalar dentro desses três tempos. Como é que a situação do refugiado antes do trabalho, como é que ele vier, qual é a capacidade dele, qual documento ele tem durante o trabalho para poder ver como é que o direito trabalhista dele está sendo aplicado e também depois do trabalho dele, como vai ser a vida dele. O direito dele trabalhista do FGTS está recebendo direitinho, porque tem muitos imigrantes aqui que estão fazendo trabalho que estão sendo muito explorados. O tempo de trabalho, o salário, as férias. Às vezes, a gente não sabe, tem algumas pessoas que trabalham dois anos, três anos, sem tirar férias. Ele tem que ter alguém atrás dele, puxando ele. Às vezes, tipo eu, pessoalmente, como liderança imigrante, às vezes, eu ligo algumas empresas para falar para ele e essas pessoas estão sendo exploradas. Uma pessoa que trabalha 8 horas da noite até 7, 8 horas da manhã, seis vezes na semana. Esse aqui está muito errado. Ele não recebe recompensa do tempo dele, nem com descanso, nem com salário. E também, uma recomendação que eu queria fazer, que a gente poderia lutar para poder se concluir, é de criar uma comissão, um comitê que poderia ser um centro de referência, tipo, quando o imigrante vai ser contratado, ele tem que avisá-la. Essa comissão vai ficar tipo, vistoriado e assistindo ele, explicando ele como vai ser o procedimento do trabalho dele. Muito obrigado. Muitíssimo obrigada, Daniel. E, pegando o ganchinho do final da sua fala, uma das coisas que a Sheila trouxe, que acaba que o som cortado a gente não conseguiu ouvir bem, eu sei porque estive lá no Ministério e dialoguei diretamente com Sheila, mas é a primeira criação do Observatório Moïse Nacional, que é a ideia do acompanhamento da situação dos migrantes e dos refugiados de modo geral. E, obviamente, é uma homenagem também e uma referência à luta por memória e justiça de Moïse. E a perspectiva também do Ministério da criação de vários centros de referência entre as temáticas dos centros e não é um com todo mundo junto, são vários diferentes. Um dos centros que está sendo elaborada a criação é um centro de referência de atendimento à população migrante e refugiada e ter uma expectativa de trazer esse centro aqui para o Rio. Não há nada fechado, ainda é processos elaborativos do Ministério, mas era um pouco do que Sheila traria aqui. Um outro informe também, acho que fica aí, informe não, encaminhamento para audiência pública, estava na fala do Daniel, esteve na fala do Bob também, de outros que aqui passaram, a luta pelo voto do cidadão imigrante, porque falar da garantia de todos os direitos é falar para essa luta. Ainda não está no horizonte de aplicabilidade, mas está lá no horizonte dos nossos encaminhamentos de bandeiras. E a outra, e esse é um encaminhamento mais concreto, ontem a Comissão de Direitos Humanos inclusive deu parecer no projeto do presidente da Casa, o deputado Rodrigo Barcelar. É um projeto que versa sobre o empreendedorismo dessas populações, que é um projeto importante, atende uma setorização desse debate, ou seja, aqueles que trabalham no empreendedorismo, na informalidade, na autonomia, eles são contemplados, por assim dizer, nessa legislação, e ali abre brechas, nesse mesmo projeto, abre brechas para a criação do Conselho Estadual, porque o CEPARM já funciona na prática como conselho, mas ele não está fixado em força de lei. Então, já estamos em diálogo direto com o presidente da Casa, que vem se mostrando extremamente sensível à pauta, não por acaso tem um projeto na temática, e nós iremos apresentar juntos, estamos elaborando a criação do Conselho Estadual por Força de Lei da População Migrante, Refugiada e Apátrida. E aí, Eliane, pode comemorar, pode aplaudir de pé, que esse é um encaminhamento robusto aqui dessa audiência. Vamos lá, então, para mais uma fala aqui, e a gente está chegando no final, gente, faltam poucas falas aqui da mesa, só uma saudação. Sei que está sendo um espaço longo, mas acredito que todos que estão aqui, ou até mesmo aqueles que precisaram sair, porque também o corre da vida chama, mas está sendo muito importante aqui. De fato, não tem como fazer uma audiência com representações amplas do poder público, dando fala também a todas as comunidades, então, garantir as comunidades da América Central, América do Sul, as comunidades africanas, é impossível não ser um espaço mais alongado. Estou aqui afunilando para a gente terminar, mas acredito que, embora cansados, com um pouco de fome, ninguém está achando o espaço infrutífero. Acho que aqui está tendo muita reflexão, e, de fato, gente, não é nenhuma vangloriação pessoal de maneira nenhuma, mas reafirmar o quanto que é histórico isso aqui. Na verdade, eu fico honrada de poder fazer parte desse momento, porque é muito histórico. O Brasil nunca promoveu um espaço como esse. O Brasil já esteve em espaços internacionais como esse, e, aliás, com um extremo protagonismo. Já ouvi da Dona Ivone que ela veio para cá por conta das políticas do presidente Lula, para receber e acolher migrantes. Foi a primeira informação que a Dona Ivone nos passou no atendimento. Mas a gente precisa avançar. E a gente precisa desses espaços aqui. Brasil, Brasil. Se o Brasil precisa promover as políticas que ele tanto alardia que pode promover. O país que acolhe, aqui, a cidade maravilhosa, a cidade que recepciona. Isso precisa ser real, isso precisa ser concreto. E esse espaço aqui é a matéria... Opa, voltou aqui. Então, vamos lá. A próxima fala da mesa. Clarissa está aí com a gente? Clarissa? Clarissa Carmo, que é coordenadora geral da promoção dos direitos das pessoas migrantes, refugiadas e apátridas do Ministério dos Direitos Humanos. Então, tivemos a fala do Ministério de Desenvolvimento e Assistência Social. Agora vem a nossa fala também da representação do Ministério dos Direitos Humanos. Vá lá, Clarissa. Você tem cinco minutos. Boa tarde a todos. É um prazer estar por aqui e ver alguns rostinhos online que eu já conheço. Muito obrigada, deputada, pelo convite, a toda a equipe por participar, como foi falado, desse momento histórico. Eu vou ser muito breve e vou dar continuidade na linha do que a minha colega Bárbara falou sobre o MDS, do nosso papel aqui enquanto Ministério dos Direitos Humanos com relação à pauta. A nossa coordenação geral também é fruto dessa nova gestão e da importância que o governo Lula e a gestão do nosso ministro Silvio Almeida conferem à pauta. Eu acho que a gente tem falado ao longo dessa manhã sobre a dificuldade de integração, de reterritorialização, de respeito às multiplicidades e a um diálogo intercultural, de fato. Eu acho que o grande desafio do nosso ministério é que ele passa, ele dialoga com a lógica da fronteira, no sentido de que a fronteira, tanto para a pessoa refugiada quanto para nós naquele sentido de divisão. E o nosso objetivo aqui dentro, começa pelo próprio ministério, mas aí extrapola para um diálogo com os outros ministérios aqui em Brasília, ele passa por reconhecer que a pauta migratória ela não pode ser mais entendida como uma caixinha. A gente precisa construir um diálogo interseccional que aborde e se isso seria o nosso sonho que a gente não tivesse mais nenhuma audiência pública que falasse da questão de trabalho para migrantes e refugiados, mas sim para uma questão de trabalho para o nosso país, para o Brasil. Então a gente tem esse desafio de conseguir costurar, romper esse muro da fronteira com relação às demais problemáticas inerentes ao ser humano. E aí entendendo aqui os direitos humanos em sua universalidade, em sua indivisibilidade. E eu acho que esse é o nosso grande desafio. Nós somos uma coordenação como eu falei nova, então ainda estamos estruturando as nossas ações, mas pensando em como garantir de fato que a pessoa migrante, a pessoa refugiada, rompa com as suas fronteiras, com as fronteiras que o Brasil muitas vezes coloca os serviços públicos, as sociedades de acolhida muitas vezes acabam erguendo com relação a essas pessoas. Eu acho que a pauta do trabalho ela é um dos caminhos para essa reterritorialização de muita importância, que tem muitos desafios ainda a serem vencidos, como foram trazidos aqui pelas pessoas que me antecederam na fala. mas eu acho que é um momento sim histórico, já que a gente ainda está falando sobre o tema migração nessa caixinha setorial, eu queria deixar aqui a minha fala e a reflexão para a gente começar, cada um de nós que estamos aqui, como que a gente consegue dialogar em termos de educação e direitos humanos e para que comecemos a pensar o ser humano como único, indivisível, portanto não dá para a gente separar o direito ao trabalho do direito à saúde, do direito a migrar, que a nossa lei consagra. Então, agradeço a oportunidade, estamos à disposição, sempre com as portas abertas para a gente trabalhar esse diálogo interseccional e pluricultural. Obrigada. Muito obrigada, Clarice. Gente, uma das coisas que eu mais gosto de ser do poder público é, na verdade, apoiar o que está fora do poder público, é apoiar os movimentos sociais. E aí, para quem sabe, sabe, mas em Barros Filhos existe um conjunto habitacional que recepciona muitas populações refugiadas. O conjunto Haroldo de Andrade recebe congoleses, recebe populações de Serra Leoa, recebe diversos migrantes e lá, amanhã, eu queria anunciar para vocês, junto à parceria de um coletivo da comunidade de Costa Barros, será inaugurado o pré-vestibular Fórmula Mágica da Paz, uma atuação do movimento social para promover também a possibilidade de disputar uma vaga na universidade para brasileiros, mas também para migrantes. eu fico muito emocionada porque isso não é parte do poder público, mas isso é a luta social, a luta organizada, a luta dos que vieram antes de nós e a luta dos que se seguirão. agora, passo a mais uma breve saudação, está acabando aqui a mesa também, da Débora Alves da Caritas, que é, deixa eu ver aqui, coordenadora de integração local da Caritas de Rio de Janeiro na área de apoio no processo de acesso a políticas públicas de inserção de pessoas em situações de refúgio no mercado de trabalho brasileiro. Boa tarde a todas as pessoas presentes, boa tarde à mesa, deputada Dani Monteiro, obrigada por esse espaço, acho que é um espaço importante, como muitos já falaram, porque eu acredito que as políticas públicas e a garantia de direitos passam por esses processos de escuta, de observação, de análise e depois de ação. Então é importante ouvir das pessoas que passam pelas situações, que enfrentam os problemas, quais são esses entraves, quais são essas dificuldades, para que a gente possa trabalhar em cima disso. E aí eu queria trazer alguns desses entraves, alguns já foram trazidos em alguns momentos, a partir da minha observação, da observação como profissional da Caritas, e aí eu cito a questão do idioma, não conseguir comprovar a escolaridade, dificuldades culturais diferenças culturais, no desconhecimento dos empregadores sobre o documento e sobre o direito dessas pessoas trabalharem aqui no Brasil. Muitas vezes as empresas acreditam também, como o Daniel falou, que vão contratar as pessoas migrantes e refugiadas para trabalhar com serviços mais pesados que os brasileiros ou com recursos, pagando um recurso mais barato, tendo menos custo para a empresa. Então todas essas questões são entraves, são dificuldades que migrantes, refugiados e apátridas enfrentam no acesso ao trabalho aqui. Mas acho que é importante também a gente colocar que a gente fala de migrantes, refugiados e apátridas, mas como um grupo que tem questões semelhantes, mas também que é um grupo muito heterogêneo, não é um grupo homogêneo. A gente tem ali pessoas com diversas nacionalidades, pessoas com níveis de escolaridade diferentes, com formações profissionais, questões de gênero, orientação sexual. Então é um grupo muito diverso e que a gente precisa levar em consideração essa diversidade para pensar a inclusão dessas pessoas nas políticas públicas e também na política de trabalho. Porque a gente sabe que essas questões vão impactar nessa inserção. A gente sabe que tem grupos que têm mais dificuldade de acesso ao mercado. Pessoas com deficiência, população LGBT, pessoas mais idosas. Então esse grupo tem mais dificuldade de acesso. E, por fim, só uma última questão. que eu acho importante que a política de trabalho, o acesso ao trabalho, ela é uma das políticas, mas ela não pode ser pensada separadamente, isoladamente. Uma pessoa, para conseguir um trabalho formal, regular, que não seja uma situação de exploração, ela precisa estar com uma base de políticas de outras políticas. Ela tem que estar acessando a saúde, a assistência, receber benefícios sociais quando chegou, a saúde, a educação, em especial para alguns grupos específicos. Então, como você pensa, uma pessoa em situação de rua para conseguir um trabalho. Então ela tem que acessar abrigos, moradia temporária, habitação, mulheres sozinhas com crianças, necessidades de creche para as crianças nas escolas. Enfim, eu acho que é pensar também num olhar mais global, entendendo que essas políticas estão todas interrelacionadas. é isso. Passo agora a palavra para a nossa próxima convidada da mesa aqui, que é a doutora Maria Júlia, da Defensoria Pública Estadual do Rio, da qual o NUDEM tem um enorme espaço aqui nessa comissão, porque sem o trabalho da Defensoria, da Ouvidoria, do Núcleo de Direitos Humanos, certamente o nosso trabalho aqui seria muito mais tortuoso. E que bom poder contar com essa parceria institucional. Boa tarde a todo mundo que está presente aqui. Agradecer o convite para a Dani Monteiro. A gente tem uma parceria aqui com a Comissão de Direitos Humanos da Alerja há bastante tempo já. Explicar para vocês que esse tema é tão fundamental de refugiados e imigrantes, que é uma parte específica dentro do Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos, que é tratada pela doutora Gislane, que hoje não pode estar aqui presente. Eu estou aqui acompanhada com o Luiz Oen, que também é defensor público, o Lucas e o Guilherme, que trabalham diretamente com a Gislane. Vou falar rapidamente como é que a gente trabalha lá no Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos. Bom, a maior demanda que aparece para atendimento é para regularização migratória. além disso, a gente presta orientações de como fazer a equivalência de estudos e a revalidação dos diplomas. E, por fim, outra demanda que aparece bastante também é a orientação de como acessar a direitos fundamentais como saúde e educação. Especificamente sobre o registro migratório, que alguém chegou a falar do nome social, nós do Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos fizemos uma recomendação, então, o NUDED, junto com o NUDiverses, para que a Polícia Federal passe a inserir no RNM o nome social. Em relação ao trabalho, especificamente, esse tema hoje da audiência pública. Primeiro, para falar o seguinte, é um direito que é fundamental, é uma forma de inserção desse refugiado, desse migrante na sociedade. O problema é que a gente não é fácil essa temática. O Estado do Rio de Janeiro é um Estado com muita dificuldade de produção de postos de trabalhos formais. Então, na época da pandemia, a gente chegou a ter mais ou menos 17% da população desempregada, caiu para 14% e atualmente são 10%. Só que a gente tem que pensar o seguinte, quando o IBGE faz o levantamento da taxa de emprego ou desemprego, na taxa de emprego, ele está contabilizando também aquelas pessoas que estão em trabalho extremamente precarizado. E isso é uma questão. Ou seja, se considera que esse imigrante refugiado que está ganhando 10, 20 reais por dia, que ele está empregado. Então, a gente tem um número mascarado para isso. Bom, a gente tem as relações formais de trabalho. Em 2022, a gente teve uma queda grande, parece que em 2023, eu acho que é um dado inclusive da OEM, a gente teve uma recuperação nos dois, três primeiros meses. Só que esses postos estão sobretudo na região sul. Como é que a Defensoria Pública trabalha? Eu acho que foi o Morrice que colocou, olha, a gente tem uma dificuldade, porque a gente sequer consegue entender quais são os direitos trabalhistas. Se você não sabe quais são os direitos trabalhistas, obviamente você não sabe em que momento os seus direitos estão sendo violados. Então, essa é uma questão. só que a Defensoria Pública do Estado não trabalha com violação dos direitos trabalhistas. Então, se essa demanda aparece para a gente, a gente precisa encaminhar para o núcleo de prática jurídica. Só que tem um outro tema que ele perpassa, ou melhor, ele não perpassa, ele é crucial para essa discussão, que é justamente a revalidação e a equivalência dos estudos. a gente tem aprovada a lei para isenção da tradução juramentada, só que, de fato, como a parte do costeio foi vetada, você não consegue efetivar essa lei na prática com todo o potencial que ela poderia ter. Isso é uma constante, na realidade. Muitas vezes, a gente tem excelentes leis que não conseguem ser efetivadas. Então, eu acho que esse é um compromisso que a gente tem que tirar daqui. hoje, atualmente, a gente, menos de 10% dos refugiados conseguem fazer a revalidação dos seus diplomas. Agora, vamos passar para a parte do trabalho precarizado. Eu, como defensora pública, porque, além de eu estar na subcoordenação, eu tenho as minhas pastas, o meu atendimento. Então, eu trabalho com violência institucional. Eu acabo trabalhando com os movimentos organizados de ambulantes aqui no Rio de Janeiro. E a situação, ela é drástica, porque a gente tem cerca de 60 mil ambulantes hoje nas ruas do Rio de Janeiro e apenas 9 mil licenciados. E a gente teria cerca de 23 mil postos de ambulantes, vagas de ambulantes. Essa é uma discussão que o movimento dos ambulantes faz bastante. É lógico que uma parte significativa dessas pessoas que hoje estão na rua são imigrantes, são refugiados. E aí a gente tem um problema maior, porque, na realidade, essas pessoas ainda estão em uma situação de vulnerabilidade mais drástica, porque, normalmente, você tem a barreira da língua, normalmente, você não consegue entender que existe um procedimento para a tentativa de recuperação dessa mercadoria. Enfim, e o que a gente tem é que, diante da violação, muitas vezes, da integridade física, porque a gente tem uma guarda municipal, que é uma guarda municipal cada vez mais agressiva no seu atuar, inclusive, fazendo desvio de finalidade ao fazer a fiscalização dos ambulantes, a gente acaba atendendo ambulantes vítimas da atuação, nesse caso, do município do Rio de Janeiro, da guarda municipal do município do Rio de Janeiro. Atualmente, nós temos dois casos emblemáticos de violação à integridade física, à vida das pessoas. Então, a gente tem um caso que está na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que é um ambulante que sofreu xenofobia, perdeu todos os seus instrumentos de trabalho, foi violentamente agredido, foi ameaçado de deportação. Então, esse caso, hoje, está na Comissão de Direitos Humanos. E o outro caso é do Moise, atendido diretamente pela doutora Dislane. A gente está com a ação indenizatória, nós nos habilitamos como assistentes de acusação na ação penal e estamos discutindo a regularização do quiosque. Apenas para finalizar, a situação é tão drástica em relação ao trabalho de uma forma geral que a gente tem, obviamente, aquelas pessoas que estão em situação análoga à escravidão. E, agora, recentemente, em março, parece que foi uma ação da Polícia Federal que conseguiu libertar ali 19 paraguaios que estavam aqui em Duque de Caxias. Em Duque de Caxias. A gente está falando da região metropolitana, a gente está falando da Baixada Fluminense. Bom, para finalizar de vez, é o seguinte, como proposta de encaminhamento, é a gente fazer uma força-tarefa para efetivar a lei de isenção da tradução juramentada. Para lá, da gente pensar em políticas específicas, a gente tem que ter na cabeça que refúgio, imigração, deslocamentos, é uma realidade mundial. Então, qualquer política pública, além de você ter uma perspectiva de gênero, você precisa ter uma perspectiva de que você trabalha hoje com essa população, que é uma população, segundo acho que um dado também da OIM, entre uma e oitenta... Entre a cada oitenta e oito pessoas no mundo, uma está em uma situação de deslocamento. Bom, é isso, gente, eu estou aqui para maiores esclarecimentos. Obrigada. Vocês viram que isso porque ela não cuida diretamente da pauta na Defensoria Pública. Vocês perceberam. Estou assessorada, estudei aqui. Mas, olha, a fala da doutora Maria Júlia nos traz uma realidade muito cruel dessa população, que é... A gente precisa dizer também, não é, gente? É uma população que muitas vezes está entre a truculência da guarda, mas também o autoritarismo das milícias. Nem tudo a gente talvez consiga incluir na categoria precisa do que é trabalho análogo à escravidão. mas ser explorado pela milícia do Rio de Janeiro é algo muito paralelo a isso, é algo muito correlato. Não será visto como um caso de trabalho análogo, mas quantos vêm aqui e são colocados numa rotina, numa dinâmica forçosa. E aí eu falo, inclusive, até de populações asiáticas, que a gente não conseguiu trazer aqui, mas é notório, porque, de um lado da rua, tem uma guarda batendo, muitas vezes nos camelôs brasileiros, e do outro lado da rua tem o shopping chão. Como é que o shopping chão funciona e tem camelô tomando porrada da guarda? E aí é que é onde a gente começa a perceber como que há poderes constituídos que não são o poder público do país, meramente. Ou seja, não é o Estado, mas, muitas vezes, nos territórios, tem força de Estado. Gesta o território administra como se fosse o Estado. Então, falar do trabalho dessa população é também falar da relação autoritária que as milícias têm com essas populações já vulnerabilizadas. Falta pouco, falta pouco, gente. Vou perguntar agora também a última saudação que a gente tem e depois as últimas duas falas da mesa. A professora Tibi Sai Venezala está por aí? Resiliente, está inscrita desde o início da audiência para fazer essa saudação, gente. Dois minutinhos, hein, Tibi? Tibi, você tem dois minutinhos para saudar. Boa tarde. Vou falar como emigrante, eu sou emigrante venezolana, professora universitária. Vou falar desde minha experiência aqui no Brasil. Brasil me acolhido muito bem, eu amo a Brasil, amo a gente do Brasil, mas assim, minha experiência é essa. Eu tenho 62 anos. Tengo um problema, por exemplo, aqui, o ponto aqui é o trabalho, como os refugiados, como acessar a um emprego, me desculpa como é a fala. Pero, por exemplo, desde minha experiência, eu não posso acessar a nenhum emprego. Eu me passo buscando emprego, emprego, por internet, e eu falo, desde a época eu tenho 62 anos. Então, é um pouco difícil, como a professora falou, de acessar, por exemplo, a este programa de gobierno, porque eles falam que tenho que ter uma vida extrema, não? Uma vida extrema para poder receber algo, dinheiro de governo, não recebo de governo, verdade? Então, me vou, vou para trás. de repente, como eu tenho 62 anos, posso receber uma ajuda. Então, a fala, não, tenho que ter uma ajuda a partir dos 65 anos. Eu tenho quatro títulos e me é impossível acessar, ir ao concurso como docente na instituição, porque primeiro tenho que ter um trabalho para poder fazer todos os documentos, todos os requisitos, muitas coisas. Então, que possibilidade de poder aqui, dentro da política, ter acesso ao imigrante, que permita, por exemplo, ter maior, mais flexibilidade para concursar e entrar. Claro, tenho 62 anos, mais assim. Eu posso. Eu trabalhei na universidade ali em Venezuela e trabalhei com centros de investigação eu sou pesquisadora porque eu sou doctora em ciências da educação e o conhecimento da educação me permite aqui no Brasil intercambiar conhecimentos, novas novas proyecciones que você pode trazer de alas, todo esse paradigma de conhecimento que você tem aqui. Mas atualmente eu estou fazendo cursos de vou fazer de cozinhar, ajudante de cocina e para mim não tenho vergonha, é um orgulho, é um trabalho. Mas, às vezes, você pensa, será que posso acessar a universidade por menos como pesquisadora para en essa nova innovação, participar ou intercambiar ou por menos de secretaria em uma universidade, uma instituição, mas, mas, eu tenho isso que até agora tenho um mundo de coisas em minha mente que não posso solucionar porque desconheço todas as leis que vocês estão colocando aqui. e, bom, hoje em dia estou conhecendo todos, muitos direitos que estão falando aqui sobre refugiados que muitas pessoas desconhecem. E, bom, felicito a vocês por tudo isso e, não sei se posso fazer uma proposta à deputada, que isto é muito bom e a proposta seria que como estou olhando que há muitas instituições com muitos trabalhos em mesa que são muito boas e a proposta seria que se unisse, fazer um trabalho de mesa e concentrar e unir diferentes ideias para um melhor trabalho para os imigrantes. Sim? Está bom. Obrigada. Muito obrigada, professora Tibiçai. Los amo a todos. Você traz um tema importante para o nosso GT seguir se debroçando, que é também o acesso aos concursos públicos e como a gente pode promover esse acesso. Passo agora, então, ao doutor Arco Verde, que é defensor público da União. Boa tarde. Boa tarde aos sobreviventes, aos sobreviventes. Está ligado aqui o microfone? Não. Agora foi. Bom, então, vamos lá de novo. Boa tarde aos sobreviventes e as sobreviventes aqui. Meu nome é Thales Arco Verde Treyer. Queria saudar muito a iniciativa da deputada Dani Monteiro, dizer minha felicidade de ver uma egressa do sistema de cotas da UERJ, porque eu não nasci defensor público federal. Antes disso, eu era procurador da universidade e quando a gente teve a questão das cotas, enfim, uma avalanche de processo, eu levantei o dedo ali e falei, não, pode deixar que eu vou coordenar esse trabalho. Então, é uma felicidade muito grande. Fui por sete anos procurador da universidade e é uma felicidade muito grande ver uma egressa do sistema de cotas jovem ainda ocupando uma cadeira no parlamento aqui do estado do Rio de Janeiro. Bom, a gente tem uma pauta, eu sou defensor público regional de direitos humanos aqui no estado do Rio de Janeiro há oito anos já, salvo engano, é 2015. A gente tem uma pauta muito interessante aqui com relação a migrante, é a pauta da Defensoria Pública da União que é bem viva e alguma das vitórias que hoje a gente tem, quando eu entrei na Defensoria Pública da União, os refugiados tinham uma dificuldade muito grande de expedição da carteira de trabalho, os refugiados tinham uma dificuldade muito grande para expedir o CPF, por exemplo, e hoje, cada vez mais os solicitantes de refúgio, aliás, tinham essa dificuldade, hoje cada vez mais a gente consegue ver isso como algo mais corrente. Acho que a gente tem um problema muito sério aqui de educação em direitos, e não é da população migrante, educação em direitos da população empregadora, de entender e de saber no primeiro momento que aquele documento, às vezes meio feinho, a solicitação de refúgio, às vezes a carteira de autorização ali, o RNM, o Registro Nacional de imigrante, que ele tem uma validade idêntica àquela carteirinha do nacional. E esse é um grande desafio, a gente tem uma disputa narrativa muito séria com relação a isso. O nosso problema não está no plano normativo mais, nem na prática das instituições, a gente tem um problema muito sério com relação ao entendimento disso, do empresariado em geral. E é nisso que eu acho que a gente pode focar. Eu acho que isso é uma iniciativa muito importante, e de saber também, como foi falado aqui, salvo engano pelo senhor, enriquece, enriquece uma empresa, enriquece o país a presença da população migrante em geral. Isso é um dado objetivo, e não apenas o migrante escolarizado, o migrante que vai ocupar postos qualificados, ao contrário. O migrante menos qualificado que a gente tiver, ele vai ajudar a incrementar a economia do nosso país, ele vai trazer a pluralidade para o nosso país. Isso que a gente precisa exercitar na prática, porque nós brasileiros que recebemos todos os braços abertos, talvez na nossa prática a gente não esteja exercendo isso de forma tão efetiva assim. Foi falado aqui muito do direito de voto, no início do século XX, os migrantes tinham direito de voto nas eleições municipais. Havia o direito de voto. Só que, em algum momento na nossa história, a gente perdeu a característica de se ver como um país de migrantes, que é o que todos nós somos. Nós somos migrantes. Eu até tenho um sobrenome indígena aqui, mas eu não me reconheço como indígena porque isso foi muito lá atrás. Não tenho uma vida coletiva como indígena. Mas eu tenho um sobrenome indígena aqui. poucos de nós brasileiros mais enraizados no nosso país têm. Então, é nos reconhecermos e termos humanidade, identidade com essas pessoas que chegam aqui. O Brasil tem capacidade para receber essas pessoas aqui. E receber bem. Muito bem. Então, fica aí a minha saudação. Essas questões documentais, a gente já resolveu boa parte delas no plano normativo. foi falado aqui do Loas, a professora que acabou de ocupar ali a tribuna falou isso. Ah, o benefício, eu não tenho 65 anos, eu tenho só 62 anos. Foi objeto de uma ação civil pública da Defensoria Pública da União, uma ação em face do INSS em que a gente conseguiu sacramentar isso. O INSS não pode falar em deferir um benefício somente dizendo o benefício de seguridade social mais efetivo que a gente tem, que não tem um caráter contributivo. O INSS não pode em deferir o benefício falando assim, ah, a pessoa é estrangeira. É um termo até bem agressivo, que era o que o INSS usava. Isso não pode mais acontecer. A gente ganhou essa ação. Então, na prática das instituições estatais, eu acho que as coisas estão começando a cada vez mais encaixar. Uma coisa que me causou uma profunda inquietação aqui, o custo, da tradução juramentada, em espaços em que boa parte das pessoas domina mais de duas línguas. É até irônico isso, é um deboche. Porque, para os cursos de pós-graduação da maioria das universidades, inclusive das públicas, é exigido conhecimento de língua. Mas aí, na hora de traduzir uma tese, uma dissertação, isso não não ser uma realidade, chega a ser patético. Porque todo mundo na universidade, os professores, falam inglês. Pelo menos inglês. Então, lidar com essa burocracia, lidar com essas contradições do Estado, é um pouco da realidade minha, da Maria Júlia, da Aline, que a gente vai tentando desamarrar. Mas eu acho imprescindível que a gente nos entenda como um país de migrantes e que encaremos isso como todos, como irmãos de seres humanos. Muito obrigado. Obrigada, Thales. A UERJ, rompendo fronteiras sempre, sempre, eu acho que é esse espaço que a gente quer ocupar mesmo, esse espaço que é necessário. Agora, a última fala da audiência pública, Guerreirinhos do Fim, saúdem. Chegou a nossa fala do Ministério Público Federal. Aline Cacheta, vai lá, cinco minutinhos. Ela me deixou por último. Os últimos serão os primeiros. Olha a responsabilidade, eu acho que ela queria que eu ouvisse a todos, ouvia a todos muito atentamente. E eu agradeço, agradeço o convite e parabenizo a iniciativa, realmente é uma temática extremamente importante, trazer o trabalho pela ótica do imigrante para a discussão, o trabalho é um direito humano, e é um direito humano fundamental, porque está vinculado diretamente com a realização da dignidade da pessoa humana. Então, quer dizer, está na nossa Constituição, normativa não falta, a gente tem uma lei do imigrante atualmente que abraçou uma leitura humanista do tratamento, a gente tem uma lei que abraça o princípio da solidariedade universal, a gente tem uma lei que trabalha com a tolerância e com os direitos, mas a gente tem uma distância gigante entre a normativa e a prática. Eu acho que essa audiência pública deixou isso de uma forma muito clara, Dani Monteiro, esse abismo que a gente enxerga entre a normativa que é de excelência, inclusive, em comparação com as normativas internacionais, ela é tida como uma excelente lei, exatamente porque é garantista, prevê uma série de direitos e também deveres, daí você trabalha com essa ideia do imigrante como um cidadão, porque também tem deveres, também paga impostos, trabalha no país e como tal se situa assim como nós, como todos os cidadãos brasileiros. Enfim, então não falta normativa, não falta... Falta o quê? Falta política pública efetiva, falta a normatização, quer dizer, tirar do papel e colocar na prática. E aí, nisso, quer dizer, acho que vou voltar um pouquinho, porque realmente eu esqueci de falar para vocês no começo, o que eu faço? Eu sou procuradora da República, sou do Ministério Público Federal e trabalho na Procuradoria Regional do Direito do Cidadão. E o que é isso? É um órgão do Ministério Público que atua diretamente em várias temáticas de direitos humanos, assim como o direito do migrante, do imigrante, do apátrida e do refugiado. Então, nessa pauta, o que a gente faz? A gente trabalha, a gente está dentro de dois coletivos, que é o CEIPARME e o COETRAI, são coletivos diferentes, mas que conversam entre si. A questão do trabalho escravo foi falada aqui o tempo inteiro, a questão do tráfico de pessoas para fins de trabalho escravo. Então, são temas que conversam e a gente faz parte dessa rede. E ali a gente discute, faz os encaminhamentos, quer dizer, como exatamente criar essa mesa redonda, que até a última fala que sugeriu, isso já é feito. Essas mesas redondas são feitas, esse trabalho em conjunto é feito. Então, é um papel que a gente faz. Especificamente, tem uma notícia que eu queria dar para vocês, que é muito interessante, quer dizer, de uma atuação proativa que o Ministério Público está fazendo agora, também em parceria com o CEIPARME, com a ACNUR, também, com a Defensoria Pública da União. Exatamente nos aeroportos, a gente está tentando fazer um termo de cooperação com vários atores, inclusive com a Polícia Federal, que recebe o imigrante exatamente para criar um fluxo estabelecido, definir um fluxo de atendimento para os imigrantes em situação de vulnerabilidade. E mostrar, quer dizer, que a Polícia Federal também tem esse olhar, identifique rapidamente e acione a rede. Exatamente, é um termo de cooperação que está sendo discutido agora, já em vias de ser assinado. E eu acho que conversa também um pouco com o projeto que o deputado federal, Henrique Vieira, falou lá no começo da audiência, porque quando ele falou de colocar folders e informação nos aeroportos, esse é um dos pontos do nosso tema de cooperação, porque exatamente a gente tem que trabalhar com a informação. Eu acho que conversa também com alguns outros participantes já falaram, não se sabe do direito. Então, a informação é determinante em várias línguas, obviamente no aeroporto, que é onde ela ingressa, e no Galeão, que é o internacional, aqui é a entrada quando vinda por essa via de transporte. Então, quer dizer, é um termo, é uma atuação ativa que estamos fazendo agora. Outra atuação que vamos fazer, eu acho que talvez todos, muitos aqui já saibam, que, na verdade, nós não estamos, obviamente, organizando, mas fomos convidadas até para poder participar, é que é a Conferência Nacional Livre de Saúde dos Imigrantes. Eu acho que não podia deixar de falar isso daqui, porque é um tema extremamente importante, vai acontecer no próximo dia 20, e eu acho que está linkado diretamente com o direito fundamental, que é o direito à saúde. E o nosso SUS é maravilhoso, é a minha atuação de atividade fim, eu trabalho na saúde pública também, Então, quer dizer, não tem como não trazer essa informação exatamente da importância dessa Conferência Nacional Livre de Saúde para o imigrante e do direito do imigrante à saúde pública e universal. Enfim, também é uma questão de informação também bastante importante. Então, quer dizer, a gente passando dessa ideia, mostrando o que a gente faz, o que a gente está fazendo na prática, que a normativa nossa é perfeita, vamos para as falhas e para os encaminhamentos, o que a gente vai fazer. Eu acho que, quer dizer, eu trabalho... Olha só. Eu gostei muito quando a Dani Monteiro botou assim, encaminhamentos concretos e encaminhamentos de bandeiras. Quer dizer, encaminhamentos de bandeiras a gente tem que ter sempre, porque a gente tem que levantar essa bandeira, como ela está levantando aqui agora no espaço democrático de discussão, e a gente acolheu essa bandeira e seguramos também. Mas os encaminhamentos concretos, por exemplo, eu acho que a gente, primeiro, a gente tem que olhar, se olhar atento para enxergar ainda essas várias camadas de discriminação que se sobrepõem em relação ao migrante. E são várias camadas. Começa pela questão da discriminação pela origem. Aí todo migrante sofre essa discriminação e depois vai pela origem, pela raça, mais uma camada. Então, quer dizer, o imigrante negro sofre ainda mais. E aí depois vem pelo gênero. A mulher imigrante sofre ainda mais. E aí eu trago essa pauta para encerrar a tua audiência, que é exatamente um olhar específico no direito da mulher imigrante, porque a mulher imigrante tem mais dificuldades em termos de acesso dos valores do salário que ela recebe. Normalmente também para estar normalmente numa situação de maior vulnerabilidade. Então, acho que precisamos levantar um olhar atento para mulher imigrante. E isso eu falo, olha que interessante, eu fui buscar, e aí para encerrar mesmo, lá no relatório anual do Observatório das Migrações Internacionais agora de 2020, ele traz um processo crescente de feminização das imigrações, com o incremento contínuo da chegada de crianças e adolescentes imigrantes junto com suas mães, com as mulheres, solicitando-se a condição de refugiados, ou não, ou entrando de outra forma de imigração. Mas aí ela traz como encaminhamento, quer dizer, as mulheres imigrantes se inserem cada vez mais no mercado formal do país, e na maioria das vezes, as ocupações que exercem demandam longas gerações com jornadas de trabalho e com baixa remuneração. Nesse sentido, é importante chamar aqui atenção para a necessidade dessas mulheres quanto às suas condições laborais, por vezes insalubres, longas jornadas e baixos salários. Para além disso, é preciso destacar que essas imigrantes necessitam de condições laborais que as permitam trabalhar e também exercer a sua maternidade. Quer dizer, é a dupla jornada que toda mulher faz, a imigrante também faz. Pois observamos um número de crianças aumentando nos últimos anos. Em suma, é preciso cada vez mais um estudo com o olhar aguçado para as novidades e particularidades das migrações internacionais, assim como colaborar para fomentar políticas que atendam às especificidades do migrante. Aí eu trago em destaque como mais um dos grandes temas e ricos temas que foram trazidos para cá, é a questão da mulher imigrante num olhar específico que eu acho que merece. E aí eu encerro sem encerrar, porque, na verdade, eu acho que é um trabalho continuado. A gente não para por aqui, eu não paro, a Dani não vai parar, a Defensoria Pública não para, a Defensoria Pública da União também não para, é nosso dever de ofício, mas, para além do dever de ofício, a gente faz também por engajamento, porque é uma pauta que é muito valiosa. E obrigada a todos e todas e todes. Foi um prazer participar dessa mesa. Muitíssimo obrigado, Aline. A sua presença aqui nessa audiência foi inestimável, porque acho que o Ministério Público Federal é um parceiro ímpar para a gente efetivar direitos aqui dessas populações. Ah, e a nossa casa é ali na... Aqui na Nilo Peçanha, aqui do lado, eu acho que todo mundo conhece. Então, quer dizer, estamos abertos também a todos, e cidadãos, imigrantes, a todos e todas. Sim. E aí eu acho que o primeiro grande encaminhamento dessa mesa, e não por acaso ela acaba aqui com o poder público, eu acho que eu quero até retomar um pedaço da fala do doutor Tales, que fala sobre a coisa da vontade política, a diferença que faz. Falei para vocês que o reitor da UENF é migrante cubano, professor Raul. Quando a gente foi a UENF visitar para pensar na aplicação da lei das vagas ociosas, aliás, da tradução juramentada, a gente falou assim, a gente está querendo fazer uma lei para isentar a tradução das teses. Ele, ah, tá, legal, a gente já faz isso. A gente, não, mas agora vai ser uma lei. Não, a gente já faz. Que bom que vai virar lei. A gente, tá, mas... Não, aqui é de graça. Os professores falam línguas, como disse o Tales, eles traduzem aqui, é uma política nossa, eu sou migrante, é óbvio que eu faço isso. É óbvio que a lei é muito determinante nas ações, mas a vontade política é mais determinante ainda. Então, o primeiro encaminhamento dessa audiência aqui é a vontade política dos entes, dos órgãos aqui representados. e aí passando para os demais encaminhamentos, e peço atenção, gente, é a reta final agora, é importante ouvir os encaminhamentos para crescer qualquer ponto que tenha ficado omisso. Bom, começar a observar, né, e visitar, e juntamente com o mecanismo de proteção e combate à tortura aqui da LERJ, a situação dos migrantes e refugiados no sistema prisional. encaminhamento 3. O nosso GT, que já existe, ele tem algumas tarefas. Primeira tarefa, a regulamentação das três leis que já há sobre migração e refúgio aqui no nosso Estado, com especial atenção para a aplicabilidade da isenção da tradução juramentada em emolumentos. deixa eu ver aqui, acompanhar junto ao Ministério da Justiça a construção do centro de referência para acolhimento da população migrante e refugiada. Ponto 4, junto, promover uma reunião junto ao CETARAB e ao SEBRAE, ou seja, a Secretaria de Trabalho e o SEBRAE, para articular projetos de empregabilidade e geração de renda dessa população. Pensar também as rúbricas, junto ao CETARAB, as rúbricas que tem lá na União para garantia de trabalho dessas populações e articular também com mandatos federais a possibilidade de emendas para proposições. Outro ponto aqui, de observação de trabalho para o nosso GT, é a questão do gênero e da sexualidade. Tanto do ponto de vista do gênero, quando falamos de casos dos nossos homens africanos, negros, perseguidos e muitas vezes criminalizados. Então, está aqui o caso também que a doutora Maria Júlia falou, que está na corte inteira americana, são de dois homens. Então, esse também é um debate de gênero, mas olhar também com atenção à vulnerabilidade de empregabilidade das mulheres imigrantes e, retomando a fala lá da nossa Rica, a Rica falou aqui no início, também da população LGBTQIA+. Inclusive, pensar que o nome social deve ser possibilitado o registro oficial deles, porque, quando o Rica trouxe aqui, a realidade onde uma pessoa trans, refugiada, não consegue mudar o seu nome oficial, ela consegue garantir um nome social dentro do documento, mas não sensível. Está aqui, tem ação. Então, vamos acompanhar as movimentações nesse sentido. Fazer a oitiva com a OIM Rio, agora não falei Brasil, Rio, aqui o nosso Fábio está aqui, Diogo, aliás, está aqui conosco, fazer essa oitiva com as empresas que promovem a empregabilidade de refugiados imigrantes. Então, chamar também a Megrafix, a Junta Global e pensar essa questão do trabalho numa oitiva mais elaborada. A nossa bandeira do direito ao voto será a nossa bandeira de luta, uma das nossas principais bandeiras de luta de encaminhado dessa audiência. Ou seja, mais do que ouvir uma parlamentar falar daqui a algum tempo, a gente quer que vocês tenham opção de voto e direito e aí é de um outro lugar também que a gente vai estar fazendo esse espaço aqui. Tentar divulgar mais, junto ao GT, as políticas que são implementadas para essas populações. Então, como que a gente publiciza mais ações, pegar aquelas ações lá da CETRAB no início, como trazer, de fato, para aquele público que é o mais interessado, então, fica aí também enquanto encaminhamento. Remarcar a nossa praça de serviços com rota de direitos para a população migrante, elaborar o PL estadual, um PL sobre o conselho estadual, pensar um projeto de lei acerca dos concursos públicos que foi aqui nossa professora que trouxe e também participar da conferência de saúde da população migrante. Meus queridos, se eu não perdi em nada aqui, acho que foram todos. Tem uma créssima aqui. Cofi. Ah, tem um aqui também. Obrigado. Boa tarde. Cofi. Só quero pedir uma inserção de um ponto com o SEBRAE, um centro de incubação para os imigrantes. A maioria dos imigrantes tem um projeto de empreendedorismo, mas não tem espaço ou dinheiro para alugar lugares, mas se tem um centro ou um ponto de incubação ajudará muito. Obrigado. Obrigado, Cofi. Está adicionado aqui, mas a título de informe no projeto do deputado Rodrigo Barcelac fala, versa especificamente sobre o empreendedorismo dessa população. Há ali um dispositivo sobre a abertura de crédito na Agerio, que é a agência estadual, é o nosso, por assim dizer, banco estadual que fomenta algumas ações e abre uma linha de crédito específica para essa população. isso está hoje na letra do projeto e a gente está trabalhando pela tramitação e aprovação dele aqui. Eu esqueci, mas não esqueci, Frenê, não esqueci de você e a visita técnica lá no CRAI RJ. Também é uma das nossas... Vamos, vamos, vamos juntas. Se juntas já causam, imagine juntas. Então, está aqui também nos nossos encaminhamentos essa visita técnica. E, gente, fechando, fechando, muitas vezes me perguntam como é que eu lido com direitos humanos, porque, na boa, ser defensor de direitos humanos no Brasil é trabalhar com violação, não é trabalhar com direitos humanos. A gente quer que os direitos humanos sejam uma realidade, porque não é uma carta universal, não é algo que está ali na letra da lei garantido e efetivado na realidade. É algo a ser construído entre nós é conferir a humanidade de cada ser humano é o fortalecimento do que é direitos humanos. Então, enquanto a sua humanidade não existir, a minha humanidade também estará em xeque. E é sobre esse lugar de humanização que a gente tem que falar. Mas, como é muita dor, que nos sobe a cultura, a arte, para a gente pensar à frente do nosso tempo, que a gente possa sair desse lugar que hoje, e eu apostei com a minha equipe e eu ganhei, foram mais de três horas de audiência, toda a minha equipe duvidou de mim, mas eu falei vai dar mais de três horas, mas que a gente não saia daqui desse lugar apenas pensando perspectivas ruins, pensando o quanto que a situação é degradante, que a gente olha a arte, a cultura que pensa à frente do nosso tempo e pensa, está lá. É no Afrobeat que está o local do futuro que a gente quer construir. Ano passado, eu tive a oportunidade de comemorar o meu aniversário lá na ZN com um grupo cultural que eu também conheci de africanos, que é o Okipiluka, que é um grupo também que promove o Afrobeat aqui no Brasil. Vamos ouvir o Drill Africano, gente, C-Cat, caraca, que MC porradeiro, vamos ouvir. Vamos ouvir os nossos latinos também, ouvir o Residente que fala isso não é América. Uma resposta para o Isso é América do Charles Gambino, falemos do que não é América. Iremos também na Casa do Nando, gente, frequente lugares que aqui lombam, que acolhem a nossa população refugiada. Compre no PAP, compre no PAP, gente, transe o cabelo, trança com a Azul, trança com várias mulheres negras que vêm aqui e, por exemplo, Madureira já é um polo das transistas africanas. Assim, na boa, gente, visite o quiosque da família do Moïse, é lá no Parque Madureira, visite, ocupe esse lugar. Isso também pensa, como eu posso ajudar essa família? Eu me sensibilizei com a realidade deles aqui, visita o quiosque deles, vamos empreender com eles. Empreendedor não é só aquele que está lá fazendo o serviço, é toda a rede, é a economia criativa, é a economia solidária que roda entre nós. O Samus, Black Owen, Vascaínos, Lada Amarela, Nijazi, Rapper, daqui, aliás, daqui não, migrante, mas que está aqui no nosso estado, que está aqui na nossa cidade. Falemos da cultura africana, da cultura latina, falemos da cultura que pensa à frente do seu tempo e gera essa integração possível. Então, falemos de uma realidade que seja construída pelos nossos. O futuro, ele precisa ser tomado pelas nossas mãos e a arte é a ferramenta fundamental. Então, quando a realidade não der conta, quando a dor pesar, quando a lágrima cair, lembremos que a arte está à frente do nosso tempo e lembremos que a arte é a resposta para diversas questões da nossa sociedade. Ouçamos, compremos, trancemos, vivenciemos, aquilombemos com migrantes e refugiados. E aí, sim, esse será o Brasil de todos, de todas e de todos. Sejam todos muito bem agraciados no final dessa audiência pública. Voltem em paz para a sua casa. Que o nosso Pai Oxalá nessa sexta-feira vos acompanhe e que Exu abra sempre os nossos caminhos e a gente possa seguir construindo entre os nossos, para os nossos e pelos nossos. O futuro está aqui, gente, o futuro está na arte e o futuro será as políticas públicas que ouçam as artes. Muito obrigada. Obrigada.